com o senhor pelo milagre, agora eu já estou orando pra agradecer a Deus pela sua vida, eu falei, ah que bom eu falei, pede, como é que é? uma senhora nessa madrugada queria se matar e assistiu o senhor e o desejo de suicídio foi embora, tá aqui, amém? é demônio? sim senhor, a Maria José no Youtube? no Youtube, o canal do senhor apóstolo, esses dias pensei em me matar e durante essa madrugada também vi o senhor orando pelo canal e na hora, o desejo de suicídio foi embora eu acordo, quer dizer, quando eu estou dormindo, né? essa hora, às vezes eu estou dormindo essa hora acordo com a cara amassada, remela e nem lavo o rosto também, não? caspa, tudo a flor do cabelo fio do travesseiro, enfim, tudo que é tipo de coisa de pijama e entro lá no Youtube não é possível que quem está do outro lado vai me querer maquiado primeiro que eu não maquiado nem na televisão é você não vai querer que eu acorde maquiado, né? se nem na televisão eu faço isso nem no estúdio a maioria faz isso, passa um pozinho não sei o que, telecãezinho aí pode arroz, chama tem um dia desse tem um dia desse que eu fui ver o vídeo depois depois eu devia ter passado pelo menos água é já se eu acordo com fome, eu vou comer queijo aí a bispa falou tá cheio de queijo no seu dente tem que escovar o dente vai acabar de madrugada peraí e eu não posso ver queijo é um problema sério é complicado esse negócio quase que eu venho pra cá eu comi queijo hoje mas tá tem muita gente orando conosco que os milagres estão acontecendo na madrugada, né? o sacrifício, a entrega eu fiquei bem comor é que não dá pra ler muita coisa, né? às vezes eu leio, ela leia a bispa aí eu vi essas daí me chamaram a atenção falei, puxa alguém agora eu tô orando pela sua vida agradecendo a Deus pela sua vida eu falei, ah que bom eu falei, olha eu respondi a mensagem depois eu falei, olha eu acho que eu tô fazendo a hora extra já pede pra pede mais um bico pra mim, um bico sabe o que é bico, né? fazer um bico eu falei, pede pra Deus aí no banco pra eu fazer um bico ou seja, uma hora extra um trabalho extra pra deixar eu mais um pouquinho aqui dar um pouco de trabalho pra essa raça é e salvar vidas o o o Saulo o Bispo Saulo mandou uma mensagem pra mim emocionado eu bebi dele a coisa mais linda mais linda 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 mais uma coisa assim parece bebê de cinema de fazer propaganda pra pó de arroz talco, né? tava ruim tadinho com crescando ele mandou mandou aí eu eu tava de madrugada, né? orando aí comecei a orar pelo bebê de madrugada aí no outro dia ele mandou pra mim o vídeo aposta aqui, ó tá com a mamadeira daí a pouco mandou sem nada já é aposta aí parece que passou maquiagem o bebê falei, pô que coisa linda feliz da vida orar de madrugada é difícil é cansativo pra gente que não dorme quase mas é muito legal só que a cara fica desse jeito aí que você vê também não tô preocupado eu não sou eu não sou modelo de nada é? a cara tá sempre inchada o olho sempre inchada por isso que me chamam de japonês preto entendeu? lá no Japão, né? tá sempre inchada agora é que tá mesmo a bíblia falou me acorda aí eu acendi a luz botei no outro comecei orar alta e pregar alta e ela rolava pra lá pra cá quando ela acordou eu tinha acabado só onde era mais pesado que o meu mas eu eu sei que Deus eu na verdade eu deveria ter dado ouvidos as pessoas só que eu não faço isso que a maioria faz negócio de comprar seguidor comprar eu nem sabia que existia se eu descobri agora alguém me sugerir eu falei vai pros quintos quem quiser assistir assiste e não vai dar nem um mês pra bater cem mil nem um mês seja verdadeiro seja o que você é e pronto quem quiser te aceitar aceita quem não quiser entendeu? vamos lá filho vamos adorar vamos adorar né? é bom adorar não é? hein? muito bom quando o meu eu e o meu orgulho descer com mim e se misturar como as águas eu abro o mar de tudo que sou só pra te adorar quebra meu orgulho eu quero descer me mergulhar as águas do teu amor me purifica eu quero ser como as águas o teu poder o teu poder te adoramos Senhor se misturar e se misturar com as águas do rio não subirei como na mão curado eu abro o mar de tudo que sou só pra te adorar só pra te adorar eu abro o mar de tudo que sou só pra te adorar Senhor Senhor quebra o meu orgulho eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor me purifica eu quero ser isso como na mão do teu poder Senhor quebra o meu orgulho eu quero descer me mergulhar e mergulhar nas águas do teu amor me purifica eu quero ser 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 como na mão do teu amor me purifica eu quero ser Senhor como na mão como na mão do teu poder aleluia 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 Senhor Como na mão, o Teu poder. Como na mão, o Teu poder. Como na mão, o Teu poder. Oh, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Te amamos. Te glorificamos. O Senhor é bendito. O Senhor é o único Deus. Deus grande e poderoso. Deus maravilhoso. Deus único. Tem misericórdia de nós, Pai. Da Tua obra, da Tua igreja. Dos Teus servos. Queremos que o Senhor nos fortaleça para fortalecermos aos outros. Queremos que o Senhor nos dê sabedoria para ensinar os outros. Nos dê saúde para curar os outros. Queremos que o Senhor abra portas na nossa vida. para que venhamos profetizar portas abertas na vida dos outros. Queremos servir como o Senhor nos mandou, nos ordenou. Então, nos dê um coração novo, uma vida nova. renova a nossa esperança, nossa fé, renova, Senhor, o ânimo deste servo que está desanimado, Pai. Preocupado, abatido, com o sentimento de injustiça. Talvez entendendo que não é reconhecido no seu trabalho, na sua labuta, na sua luta. Espírito Santo, fala conosco. E que possamos sair daqui fortalecidos, ouvindo a Sua voz. Que o servo Daniel disse, quando o Senhor fala, eu me sinto fortalecido. O Senhor é a nossa única força. O Senhor é o nosso único consolo. A razão da esperança, da fé, do trabalho, de tudo, Pai. Nossa vida pertence a Ti. Vivemos para o Senhor. Nossa alegria ao Senhor. Nossas lágrimas também são pelo Senhor. Os bons momentos, os maus momentos. Tudo que fazemos, que sentimos, que passamos. Tudo fazemos pelo Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida, do nosso ministério. Pai, não valeria a pena existir, se não fosse para te servir. Não valeria a pena existir, se não fosse para te adorar. Para anunciar, para anunciar as boas novas. Não, Pai. Por isso pedimos, ouça-nos quando oramos. O Senhor disse, busquei a minha face. E o teu servo respondeu, busquei a tua face. Oh, Pai. Tu és bendito. Do fundo do seu coração, bendiga e exalta o nome dele. Diga, Senhor, eu sou teu servo, quero te servir. Sou teu filho, quero te honrar. Sou teu mensageiro, pode me enviar. Pode me mandar. Eis-me aqui, Senhor. De misericórdia, Pai. Aleluia. Aleluia. Jesus, eu te amo com todas as minhas forças. Com todo o meu amor. Declara isso a Ele. Oh, aleluia. Bendita é o Senhor nosso Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amor maior não há. Amor maior não há. Amor maior não há. Minha vida pra te adorar. Sem nada em troca, perdi. Se fez sacrifício por mim. E eu, quem sou eu, quem sou eu, pra chamar de Pai. O grande Rei do Senhor. Na cruz Sem tesou Por mim um pecador Solvo desse grande Poderoso amor Sabe, santo Não há outro santo Te entronizamos Santo, santo, santo Santo, com este lugar Meu coração é tecer Aleluia Pai maravilhoso Derrama a tua presença Santo, com este lugar Te entronizamos Santo, com este lugar Meu coração é teu E eu Quem sou eu Pra chamar de Pai O grande Rei do Teu Na cruz Sem tesou Por mim um pecador Solvo desse grande Poderoso santo Santo, não há outro santo Te entronizamos Te entronizamos Santo Santo Toma este lugar Meu coração é teu Santo, santo, santo Santo Santo, 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 santo Se entronizamos Santo, 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 santo Quem sou eu pra chamar de Pai, o grande Rei dos Reis? A cruz sem presão, cofri um pecado, sou alvo desse grande poderoso. E eu, quem sou eu pra chamar de Pai, o grande Rei dos Reis? A cruz sem presão, cofri um pecado, sou alvo desse grande poderoso. Diga a Jesus que você o adora, que você o ama. Esse é o momento nosso com Deus. Esse é o nosso culto de adoração, já que quase que diariamente estamos ministrando. Uma coisa é você ministrar, é você ser um canal de bênçãos. Outra coisa é você receber as bênçãos que acontecem agora, nesse momento. Então você se apresenta como aquela criança, aquela criaturinha. Como carinhosamente o Senhor nos chama, bichinho de Jacó. É. Como Deus nos chama. Pai, nós estamos aqui como quem precisa mesmo, Senhor. Não somos super-heróis não, Pai. Nem acima da média, nunca fomos. Não somos grandes. Somos pequenos, somos servos. Às vezes nos perdemos a verdade. Quando achamos que somos alguma coisa. E nos vangloriamos inconscientemente. De alguma conquista. De alguma superação. Mas quando bate a angústia, o aperto no coração. Quando somos humilhados. Sem poder reagir. Quando sentimos que somos impotentes. Incapazes. Aí entendemos que se o Senhor não cuidar de nós. Deixamos de existir, Pai. Como o Senhor mesmo nos ensina. Somos como a neblina. Que se dissipa. Quando o calor começa a aumentar. Oh Deus, tem misericórdia. Alívio. Foi em questão de segundos. Eu fui atingido em sequência. Eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração. Entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar. Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro. Eu fui procurar. Eu fui procurar. Dei três passos, mas com muita dor. Eu voltei pro chão. Mas em meio a batalha. Me deu um pouco de água. Me deu um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza. Ninguém vai morrer. Ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor. E disse assim. É que eu não desisto. De você. Meu filho. E se for preciso. Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Que eu nunca desisto. Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Mas em meio a batalha. O homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão. Ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu usava, ele vinha e falava. Não é pra dormir. Me deu um pouco de água. Um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza. Ninguém vai morrer. Ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos. Tanto amor. E disse assim, cante, cante. É que eu não desisto. Sobe o tom. Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Aleluia. 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 Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Te adoro. Eu entro no meio da guerra só pra te falar. Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Deus maravilhoso Nós vamos lutar Nós vamos lutar Bendito é o Senhor Pai, nós oramos Por esta nação e outras que nos acompanham, que oram conosco agora, Pai Nações representadas, nem que seja por uma ou mais pessoas, não importa Orando, suplicando o favor do Senhor Tua graça Na verdade, Tua graça já é muito em nossas vidas Então alcança a pessoa que está aflita, doente Preocupada, Senhor, com problemas diversos Pessoas que viram As portas se fecharem Pais de família Pais de família, desesperados, endividados Com ordem de despejo Mãezinhas chorando porque o filho não tem forças para deixar as drogas, o crime Com ódio Com ódio, com sentimento de vingança no coração Dizendo, mãe Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo E a mãe não sabe o que fazer Ô Pai Tem gente Querendo dar cabo da própria vida Como ouvimos ainda há pouco Tem gente querendo morrer, Senhor Não tem mais esperança Tem gente pensando em desistir da própria vida Senhor, Senhor, socorre essa gente Socorre essas famílias, essas pessoas Faz com que a palavra que sai da nossa boca Que vem do Senhor, é claro, possa alcançá-los E que eles possam ter a certeza absoluta Que a grandeza, o poder, o reino, o mérito, a glória, tudo pertence a Ti Nós oramos pelos católicos, pelos evangélicos De todas as denominações Oramos pelos bispos Pastoras Pastores e missionárias Oramos pelos obreiros Pelos membros da igreja Pelos não religiosos Oramos pela humanidade, Pai Oramos também por aqueles que não gostam de nós Por alguma razão Que o Senhor possa tocá-los E de alguma forma Suprir as necessidades E curá-los E principalmente Libertá-los Com a verdade Que é a Tua palavra Que eles possam entender O que significa o Evangelho A fé evangélica Abençoa o Presidente da República Seus ministros E esta nação Continue, Pai, abençoando De maneira que as pessoas Possam sentir isso na pele No dia a dia E que nenhuma Nenhuma notícia Falsa Ou qualquer tipo De animosidade Daqueles tiranos Que não gostam da Tua palavra Venha convencer o Teu povo Nós abençoamos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Por favor, podem sentar Daqui a pouco eu vou subir ali Para apresentar o livro Está aí o livro do dizimista, filho? Daqui a pouco Quando eu encerrar aqui Eu vou subir ali No monte Eu orei muitas madrugadas Quando eu morava aqui Morava entre aspas Vinha mais aqui O Estado inteiro está aqui? O interior todo está aqui? Então está bom Espero que vocês tenham Alertado os estaduais Para assistir As igrejas E nos países As crianças estão se divertindo Não tem conta para pagar Hein? Não chega mensagem no celular Ameaçando Não tem processo Não tem processo Esse dia eu Eu recebi mais um processo Lá da Bahia Do Ministério Público da Bahia Qual é a alegação? Diz que eu Falei mal de guias De religião Eu não falei Eu só falei Que não bato cabeça Para demônio Eu vou falar Até morrer Eu ser preso Eu não bato cabeça Para demônio Eu estou errado É um direito meu Eu não sou escravo Do demônio Pelo contrário É Eu sou mais que vencedor Eu não bato cabeça Para demônio E pronto A me processar Porque eu não bato cabeça Para demônio Não bato E não vou bater Acabou Não estou falando De religião nenhuma Não bato cabeça E não bato Acabou Igual aquela história lá Tirei mas não levo Vocês conhecem? Vocês conhecem Isso aí não Não vocês não conhecem Lá em Cisneiro O velhinho lá Da Jabiraca Aquela Caminhonete Assim De carregar lavagem E Da feira Recolhendo Ele não gostava De polícia Ele passava em frente A polícia Todo dia Ele botou um adesivo Assim na Na caminhonete Polícia Aqui eu não levo Vocês não dão carona O velhinho O policial parou Ele falou Mineirinho Você não precisa Botar isso aí É só você não levar Você está ofendendo a gente Tire isso aí Que se você não tirar amanhã Eu vou te multar Eu vou prender seu carro Aí no outro dia Tinha um outro adesivo Tava assim Tirei mas não levo Só que aí tirou a polícia Entendeu? Não O Mineirinho Eu não bato Até que eu vou para a processão Eu não bato Vou me chamar lá No tribunal Você falou que não bate A cabeça do demônio Falei Não bato Vou botar a cabeça do demônio É ruim Tirei mas não levo Então Filipense Filho Não é isso? Você queria botar Tessa lá na licença? Não né? Filipense Capítulo 2 Vamos ler a palavra Eu gostei Eu estava precisando Do louvor Sabia? Vocês gostam também De Eu as vezes Eu me acho Sozinho assim Cantando louvor Sozinho Aí eu olho Como não tem ninguém Escutando Fico mais à vontade Quando tem gente Ouvindo A gente fica Meio tímido Mas é gostoso A minha sogra Tudo que ela faz É cantando louvor Que coisa linda Quase 80 anos de idade Está cozinhando Está cantando E ela canta aqueles antigos Lá de Minas Gerais Naquela época Ela canta os bem antigos Muito legal Ela está até ficando Mais afinada Agora Tanto cantar É Parabéns sogrinha Que ser humano Eu vou falar com você Eu Na minha vida Eu conheci O próprio Luiz Carlos O Bob Que Deus levou Para ele Olha isso Se você quer saber Deus fez muito bem Porque quem é Gente boa Assim tem que levar Para ele mesmo Se deixar aqui Nesse mundo Caba se contaminando É Quem é gente boa Assim Tem uns Alguns seres humanos Que eu conheci Assim que eu fico Eu fico observando Falo Meu Deus Como eu queria ser assim É São encantadores São Eu sou mal humorado Às vezes Eu acordo de madrugada Não tem ninguém Pede de mim Hoje eu acordo Brigando na internet Eu vou lá Para você ver Eu estou brigando Com o demônio Entendeu Bem sendo humano Que é Na verdade São os nossos mestres Alguma coisinha A gente aprende Observando A gente não Dá o braço a torcer Mas a gente aprende Puxa Conheci pessoas Extraordinárias Até hoje Nesses quase 60 Eu aprendo muito com elas Eu não falo para elas Talvez por orgulho Mas Eu aprendo Filipenses capítulo 2 Vamos cantar a mão Louvor Vamos lá Tá chorando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ela está cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os ligamentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Chore E cuida de você Eu vou abençoar Eu vou abençoar Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Tá chorando por mim Se você tem um Deus Que cuidar de você Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não, 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 não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Vai passar, vai Deus mandou te falar Que tudo vai passar Graças a Deus Nem sei se está certo o meu relógio Faltam 12 minutos para as 11 Está certo Está certo 12 para as 11 Estamos ao vivo, né Estamos ao vivo Você que está Está assistindo a gente Liga para o seu Seu amigo Seu vizinho Seu parente Para assistir Na televisão Ou No Youtube Apóstolo Valdemir Oficial Ou na rádio, né Ouvi na rádio também 180 1180 Não é isso? Mundial Ela já era mundial Já, já, né? É verdade Que legal, hein? Filipenses capítulo 2 Exortação ao amor fraternal E a humildade Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdias Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Nada façais por Partidarismo Ou vanglória Mas por humildade E considerando cada Cada um Os outros superiores a si mesmo Não tenha Cada um em visto Que é propriamente seu Senão também Cada qual O que é dos outros Isso é uma Isso é um ensinamento Extraordinário Eu estou tendo um pouco De dificuldade com o barulho Se alguma tia puder Orientar Aliás, deveria Estalar O brinquedo Em outro lugar Se eu não consigo Me concentrar Para pegar a palavra Por causa do barulho Tá? Por favor Por favor Depois voltam a brincar Por favor É até bom que disciplina Um pouco também Né? Depois voltam a brincar Por enquanto tem que escutar A palavra Tá, criançada? Todo mundo sentadinho Ouvindo a palavra, tá? Depois voltam a brincar É Tem que começar de pequeno Tá escrito isso Olha que coisa Pensou se existisse Uma igreja Nestes moldes O que é de um É do outro O pensamento de um É o pensamento do outro Unidos Na alma Unidos de alma A gente não vê isso No passado Também tinha problemas A igreja Só que Era mais disciplinada Mais espiritual E as pessoas Eram mais desprovidas De De vaidade A igreja Não tinha a liberdade Que tem hoje Nem os recursos Que tem hoje Hoje praticamente Existe uma Uma concorrência Dentro da igreja De Cristo É E essa concorrência Se dá pelos Projetos Pessoais Que se desenvolvem Dentro das pessoas A gente não consegue Morrer Totalmente Se despojar Totalmente E É comum Eu observo isso Quando um pastor Ou um bispo É transferido Para um lugar Teoricamente Inferior Menor Obrigado Obrigado Eu não conheço Ninguém Assim Mas eu não Acho que Estou errado Não Eu já vi Gente pregando Eu fui convidado Para pregar Na assembleia De Deus Uma vez Aí eu estou Pregando E as pessoas Estão conversando Eu parei E chamei o líder O senhor me convidou Eu convidei Então peço para ele Parar Senão eu vou embora É Uma assembleia Pequenininha Porque se é para Ouvir a Deus Vamos ouvir a Deus Se não é para Ouvir a Deus Tem que fazer Outra coisa É pescar Né E aí O que que ocorre Com a igreja De Cristo Não estou falando De igreja mundial Não Estou falando De igreja de Cristo A igreja de Cristo É muito maior Que mundial Que é o ministério Igreja mundial A igreja de Cristo Na verdade Tem vários ministérios No mundo inteiro E não é privilégio Nosso ter concorrência Dentro da igreja Ciúmes Porfias Contendas Invejas E E jactância Né Que é a vanglória Que é a vanglória Problemas E processos E todo tipo De deficiência Todo tipo Tudo que ocorre Conosco Seja na vida Pessoal Ou Na missão No trabalho No ministério É de responsabilidade Nossa De responsabilidade De responsabilidade Nossa Eu Eu falei sobre isso Um dia desse Acho que foi domingo Jesus ensinou A oração preventiva E a oração Reativa Na verdade Ele ensinou A preventiva A reativa Foi o homem Que criou Interessante Como Deus É extraordinário Quem ouviu Esse ensinamento Quem assistiu Alguém assistiu Seria bom Que todos assistissem Talvez você nem precise Mais também De orientação De ensinamento Meu Mas se você achar Que precisa É bom você assistir A reunião de domingo As reuniões Provavelmente você já saiba O suficiente Né O que é É ruim Né Nós vamos chegar Nessa parte O que sabia Se propôs A aprender O que tinha Se despojou Né Então A oração Preventiva Lá no Pai Nosso Que é um modelo A oração É o que É ativo Ou preventiva Preventivo O que que é Preventivo O que que é Tem um microfone Aí filho Dá lá Quem pode falar Responder O que que é Preventivo Filha Prevenir Prevenir Orar Impedindo Que aconteça algo Você era Polícia Sim senhor Mas você era Aquela polícia Que ficava Observando a pessoa Cometer o crime Para punir Ou alertar Porque a polícia Tem que educar Não é isso A educação É o que Preventiva Exatamente Eu falei isso Para um guarda Deixou o radar Atrás de uma árvore Atrás de uma árvore Ela perde tudo De Sorocaba O radazinho Estava lá atrás Da árvore Assim Aí ele Para aí Eu parei Aí eu vi o radazinho Ele falou O senhor não acha Que está acima Ah o pastor Valdemiro O senhor não acha Que está acima Da velocidade Eu falei Eu sou guarda Eu também acho Eu acho mesmo O senhor achou Eu também acho Eu estou meio atrasado Ele falou Não o senhor Tem tanta gente Para cuidar Falei Ah tá bom Então Eu vou ter que Multar o senhor Eu falei O senhor está certo Na sua Na sua colocação Na sua colocação Sua afirmação Ainda bem Tem gente que resiste O senhor está errado E escondeu o radar Atrás da árvore Falei O senhor está errado Ah estou errado Falei Estou 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 querendo tirar Dinheiro meu Se eu visse o radar Lá atrás Já tinha diminuído Eu falei O senhor está errado Escondeu o radar Ele começou a rir Falei Rapaz É complicado Então Na oração Que Jesus ensina É a prevenção É Ele No finalzinho Não nos deixe Cair em tentação Olha só Não é cair em tentação Para depois tentar reerguer Não é Não nos deixe cair em tentação Aí É Lá na libertação Do lunático Do jovem Os discípulos Não conseguiram expulsar O demônio E libertar o moço Aí perguntaram Senhor Por que que a gente Não conseguiu Essa pergunta Sugere que eles Fizeram uma Uma autoanálise Um autoexame Uma reflexão E E concluíram Que não tinha Nada de errado Os discípulos Não conseguiram Libertar o menino Então começaram A se autoquestionar Peraí Por que que eu não consegui Eu também não consegui Mas por que será Mas eu Eu não fiz nada De errado Aí Jesus Falou Não porque Esse tipo De problema Só se resolve Através de que mesmo? Ou seja Manifestou um demônio Na sua frente Você vai lá E entra em jejum É isso? Não Você tem que estar Sempre em jejum Para quando ocorrer Né? É diferente do remédio Né? O remédio É preventivo Ou reativo? Normalmente é reativo Quando a cabeça Dói Você toma Não é verdade? É Então O que que ocorre Com a igreja? O mesmo que estava acontecendo Com os filipenses Se há Pois Alguma exortação em Cristo Alguma Consolação de amor Alguma Comunhão do Espírito Se há Entranhados Afetos E misericórdias Completai A minha alegria De modo que Penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos De alma Tendo o mesmo sentimento Paulo Ele estava muito aflito Com tantas Perseguições Com tantas dificuldades No ministério dele Prisões E Humilhações Mas ele não estava Preocupado Com a vida dele Paulo teve Sucesso Aliás Foi o O apóstolo De maior sucesso Na história Da humanidade Por causa disso Ele conseguiu Se despojar Ele deixou Os projetos pessoais Logo ele Que Dentre os discípulos Ele e o Lucas Na minha opinião Foram os que Tiveram que renunciar Mesmo Porque Particularmente Eu Que projeto O único projeto Que eu tinha Era comer Que eu não tinha É Aposto Se eu largou O que É muito legal Isso aí O meu líder Falava Valdemiro O que você deixou Eu deixei E falei Nada Deixou uma cama De mola Lembra De mola Furar O meu colchãozinho Rasgou Eu deixei Nada Eu era engenheiro Civil Eu sou engenheiro Eu tinha Rapaz Esse aí Ficava até com velha Meu Deus do céu O que eu estou fazendo Aqui E você Eu era coronel Do exército Aliás Ele me largou No meio da rua Uma vez O coronel Vocês sabiam Isso aí É porque Eu não tinha carro Eu peguei carona Com ele Fui buscar a rosa No alto da lapa E eu sou enjoado E começou a falar besteira O coronel Era coronel Ele tinha carro Já veio Eu estava Na Pim da Monhangaba Danada Aí Eu sempre fui enjoado Ele começou a falar As besteiras Falei Coronel Para aí Aí ele parou Desce Peguei meus pacotes De rosa Você vai de que? Cuida da sua vida É Ele era líder Da região de Campinas E eu da região De Santo Amaro Muitos anos Sei nem era nascido É Mas eu lhe desci Eu desci Fui Peguei um táxi Peguei um monte de rosa No patamar do táxi Fazia a campanha da rosa Fui que vendei Esse negócio Da rosa Sabia muitos anos Muitos anos Vai Investigar Aí E ele falou lá Para o chefe O chefe Acabou comigo Ser orgulhoso Rapaz Eu tive que aguentar Falei Um dia eu vou ter meu carrinho Acabei conseguindo um carrinho Um Fiat 147 E ele capotou O Fiat Mas eu Eu fico pensando O ser humano Que Teve uma oportunidade De Deus Para conseguir um diploma Uma boa colocação Faz menção Disso Como se isso Valesse alguma coisa Diante de Deus Para dizer Eu deixei isso Por causa da obra Você deixou o que? Será que existe Na terra Alguma profissão Algum cargo Alguma responsabilidade Ou algo Que possa ser comparado Ao fazer a obra de Deus Eu dou graças a Deus De nunca ter prestado Para nada Minha mãe falava Você não vale Um tostão furado Meu filho Foi assim Eu conheci o tostão O dinheiro É Ela falava Menino da canela grossa Eu era magrinho Mas canela Menino da canela grossa Você é um preguiçoso Você é o mais preguiçoso Pela canela Estou sendo julgado Você não vale nada Rapaz E eu andava Subia o morro Minha canela Engrossava mais ainda Para ver se Ficava trabalhador Mas aí A igreja De Cristo Ela não é como Naquela época Que O profeta Ou o apóstolo O Felipe Por exemplo Chegava Chegou em Samaria No extremo Da cidade A outra Extremidade Já sabia Que ele tinha Pisado lá Porque coisas Começavam a acontecer Na cidade Nós somos Um luzeiro Diz a palavra É que a gente É muito É muito Falta mesmo De tudo De compreensão Quando a gente Chega num lugar Eu entrei numa loja Um dia Com dois sobrinhos Tinha muita gente Dentro da loja Aí o pessoal Começou a me conhecer E tal coisa Aí tinha uma jovem Funcionada Da loja No balcão lá Com a cabeça Assim Baixa Com a mão Assim E chorando Aí eu Não vou abordá-la Cheguei perto dela E parei Aí ela abriu os olhos Olhou Sou pastor Eu já vi o senhor Falei Sou Falei Você está chorando Por quê? Falei Não Eu estava com muita dor Falei Estava Falei É Eu não sei o que aconteceu De repente a dor Desapareceu Aí eu falei Você quer saber Por quê? Ela falou Eu estou desconfiado Já Eu já vi As pessoas te abraçando Lá E recebendo milagre Mas você não abraçou Ela falou Mas tem alguma coisa No senhor Que já Que já Me fez sentir Diferente É Só que a unção Dos Dos antigos Esse negócio De unção Isso aí É proporcional É A unção De uns É maior Do que a unção De outros É de acordo Com a busca Com a entrega É Não tem nada a ver Com ser bispo Ser pastor Ser obreiro Não Tem a ver Com a entrega O preço Que você paga A renúncia O preço Que você paga E o Felipe Entrava na cidade Do outro lado Já tinha gente Curada Isso, aquilo E o demônio Já estava bravo Ele chegou aí Ele está por aí Vamos embora É Em Cisneiro Quando eu vou Todo mundo sabe também Porque é pequenininho Dá pra ver Dá pra ver Que ainda está chegando Mas a gente Está muito aquém Daquilo que Deus Quer De nós Por isso que o Paulo O Espírito Santo Ensina Através dele Que Nós temos Que ter o mesmo Pensamento Falar a mesma Língua Temos que ser Unidos de que mesmo Uma coisa É ser unido Outra coisa É ser unido De alma Isso é muito Profundo É muito forte Isso Normalmente Unidos de alma É marido E mulher Quando Quando se dão bem Quando estão muito bem Mãe Filho Pai Filho Né E ser unidos De alma Num projeto De Deus Significa Você não Não ter inveja Ciúmes Do crescimento Do seu irmão Da projeção Que ele está Alcançando E não Querer De alguma Maneira Pará-lo Ou Estar No lugar Dele Não Pelo contrário Se você Alcançar Este nível Vocês Vocês são Pastores Vocês De azul E os Dois De terno Azul São Pastores São Saiam De perto Um do outro Por favor Estou pedindo Por favor Senão Vocês vão Perder A oportunidade Que Deus Está dando Porque se o assunto De vocês For mais importante Do que isso aqui É melhor Voltar Para a igreja Ela nem volta Para a igreja Porque vocês Não vão conseguir Levar nada Para o povo Se a gente Consegue Ser unido De alma E querer O bem Das pessoas Principalmente No projeto De Deus Dos colegas A unção Ela vai ser Quase que É Uniforme Digamos Assim Ou seja Você vai ter A mesma unção Que eu tenho O outro Vai ter A mesma unção Que você tem Tá E aonde Aonde a gente Chegar Alguma coisa Vai acontecer De extraordinário Então aquilo Que eu e você Desejamos Para o nosso Ministério Não depende Do querer Só Não basta Você querer Multidões Na sua igreja Grandes milagres Vida do povo Transformado Não Há todo um exercício Um preparo Uma renúncia Uma conduta Porque Deus não é Não é como Um Dono De uma De uma indústria Um grande industrial Ou empreendedor Não Que os funcionários Parte deles Só fazem Para mostrar Para o dono Fazem de tudo Para provar Que O trabalho Deles Produz Que eles São benéficos E importantes Para a empresa Quando na verdade Pensa até o contrário Aqui não é uma indústria Não é uma empresa O seu galardão Não sai do Valdemiro Ou de quem Quer que seja Ou seja A sua recompensa O seu crescimento Não depende De mim Não depende De mim Se você Acha que vai Conseguir Enganar Se projetar Como alguns Aparentemente No seu conceito Estavam conseguindo E conseguiram No passado É só olhar Para onde Eles foram Ou o que Ocorreu com eles É Como o galardão Está nas mãos Do Todo Poderoso Ele sabe Exatamente Quais são Quais são As nossas Obras E o nosso Proceder Amém Então A recomendação O ensinamento É Versículo 3 Leia por favor Leia aí Marcos Por favor Bispo Marcos Dá o microfone Para ele Está na sua mão Filha Sim senhor Nada façais Por partidarismo Ou por vanglória Mas por humildade Considerando Cada um Os outros Superiores A si mesmo Amém Você viu Que é diferente É diferente Do quartel Né Lá no quartel Onde você Foi educado É A disciplina É o seguinte O meu superior É aquele Que na hierarquia É maior Na igreja Existe a hierarquia Só que Quem é superior Na hierarquia Também Tem que considerar Os outros Superiores Tanto é Que o general Lavou os pés Dos soldados Né verdade Lá o general Lava os pés Dos soldados Não Nem olha Né Soldado Tem que Entendeu Então Obrigado Filho Pode sentar É Partidarismo Você acha Que os partidos Políticos São unidos Ou não 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 são É só você Observar O político Que chama o outro De ladrão De mentiroso De corrupto De mau exemplo Disso daquilo Dependendo da proposta Se torna vice dele Um exemplo assim Uma ilustração Né Pode ser que ocorra isso Não sei Mas Se ocorrer É um ensinamento Para nós Não é verdade É Então Olha a diferença Me perdoe Mas no meio político Quando alguém elogia Raramente está sendo sincero E quando fala mal Também é a mesma coisa Porque dependendo da proposta Ele vai se sujeitar Aquele de quem ele falou mal Na igreja Você tem que entender Que você não está fazendo um favor Para Deus Nem para ninguém Nem eu Nem você Pelo contrário Paulo cresceu tanto Se projetou Tanto Desenvolveu-se de tal maneira O ministério Que quando se sentiu Muito aflito Fez uma oração E falou Senhor Tire esse espinho Da minha carne Esse perseguidor E tal coisa Deus falou Não, não, não Vou tirar não A minha graça Te basta Eu não sei se você sabe Esses tais Poderosos Do mundo E investidos De autoridade Esses tais Grandes Até um covid pegar Um câncer Um negócio Uma gripe do frango É Que não é grande coisa nenhuma Não tem ninguém grande Nem eu Nem você Não tem ninguém grande É tudo pequeno Mas é muito pequeno Eles Não sabem o que é isso Graça Não E nada que você Possa conquistar Na vida Se compare A graça de Deus Eu e você Não temos Mecanismos É Ideias E planos E caminhos Para conseguirmos A vida eterna A salvação E sabedor disso E sabedor de tudo Deus falou assim Valdemiro Eu vou Eu vou te dar A minha graça E o que que é isso Saiu Ah Você vai decidir A sua salvação Você vai decidir Se vai viver eternamente Aonde vai viver É muito grande É muito grande isso É muito grande Você poder decidir É Escolher aonde Você vai morar É A qualidade de vida Que vai ter Deus Ele tornou Cada um Independente Autônomo Deus é tão Extraordinário Que no mundo Quando você Depende de alguém Você é escravo Desse alguém Eu até Me emocionei Agora Porque No plano espiritual Quando você Depende de Deus Aí é que você É livre É tão Isso é tão Extraordinário Essa revelação Estou até arrepiado No mundo é assim Torna-se Dependente Por exemplo Você que comprou Um plano de saúde Você é escravo Deles E nunca Vão te satisfazer Você vai Cobre isso Não cobre Cobre aquilo Não cobre Você está pagando O médico Está disponível Não está Você votou Aí o sujeito Fez campanha Política Se você Votar em mim Eu vou trabalhar Para você Você é um funcionário Público Vai trabalhar Para você Vai lá Bate lá No gabinete dele Vai lá Vai lá Vai lá Cobrar alguma coisa Oh eu votei em você Você não fez isso Segura Joga para fora Deus É o único ser Que Estabeleceu Que quem Depender dele É livre É livre Isso é extraordinário É extraordinário Aí ele fala Valdemiro Você quer depender De mim? Sim senhor Então você vai ser livre Você escolhe aonde vai morar Você vai para o inferno Ou você vai para o céu Oh que bom Eu escolho Ah você escolhe Tem gente achando estranho Mas é assim Basicamente é isso Evangelho E O mundo é diferente Infelizmente Infelizmente Parece que A humanidade Ela prefere ser escrava E agora é para as almas Que estão nos assistindo também O ser humano Ele Ele prefere ser escravo Eu estava em uma loja De pesca E dois rapazes Se retiraram De dentro da loja Ficaram na porta Foram para fora Para fumar Para fumar Só que eu vi Que ele estava Me criticando E um acendeu Um cigarro Com o outro cigarro E botou de novo Eu fiquei olhando naquilo Eu estava tudo Que eles falassem comigo Aí um olhou E falou Mas que tem gente bobo Ele falou É mesmo Acredita em lorota Acredita em pastor Aí eu olhei E falei Opa Eu sou pastor É eu sei Eu falei Rapaz Você sabe que Eu estava pensando nisso Você tem um máximo de cigarro Aí você fuma Eu falei Não Eu queria ver O que tem na Na capa Na O rótulo aí Eu falei Você pode tirar Aí ele Meio tremendo Eu falei Ih rapaz Você é uma pessoa Morrendo com câncer Será que é verdadeiro Ele falou Deve ser Eu falei Não deve Não É verdadeiro Tem muita gente Boba mesmo Nesse mundo É Porque o sujeito É escravo Se alguém te ameaçar De morte Você vai dar parte Vai na polícia E você mesmo Está se matando Boba é isso Eu falei Boba é isso aí Aí veio o rapaz Ele gosta de mim Você conhece ele Um babudinho lá É André Ele falou O que é que houve Apóstolo Não Eu estou abençoando Os moços aqui Estão olhando ali Ali eu estou avisando Para ele Que ele está se matando Aí ele falou Mas desde quando Os outros Têm a ver com a minha vida Eu falei Desde quando você Tem a ver com a vida Dos outros Porque eu não te conheço Você está falando de mim É Vem a comentar Então O bom de não viver Fingindo É isso aí Você tem a resposta Para tudo Sabe o que ocorre A liberdade Que eu e você Buscamos Depende Basicamente Da dependência A Deus Paradoxalmente Quanto mais dependente Você for de Deus Mais livre Você será Isso é que é ser Um ser perfeito Deus Só ele Só ele É E as pessoas Preferem morrer Com remédio controlado Cigarro Cachaça Maconha É Tinha um bando De maconheira Esses dias Gritando na Paulista Fora Presidente E não sei o que Viva maconha Falei Jesus Cristo É inacreditável Que um ser humano Chegue a um ponto desse O sujeito Está comemorando O que? Ele está comemorando O que? Antigamente Os escravos Comemoravam A carta De alforria Que recebiam Esse pobre Coitado Está comemorando A corrente No Né? A corrente Mesmo Aqui no lugar Eles botaram No tronco É o mundo Infelizmente Nós temos que pregar Pregar Orar Pregar Orar Orar Pregar Até Jesus Voltar E falar Seu sal Desse aqui Você conseguiu Tantas almas Tem alma Que Como diz lá No Nordeste Aquela alma Cebosa É duro De ganhar Lá tem um tal De alma cebosa Mas dá para ganhar Também Algumas Mas é duro É É duro Mas eu vou Logo no pé Da orelha Fica mais fácil Para lidar Entendeu Vamos para outra parte Nada faz Sagem Para o partidarismo É Quando Quando um partido Se alia A outro partido Ele está somando Para ajudar A melhorar o país Não Não Ele está se aliando Em troca de cargos Ministério Ou falei alguma besteira De privilégios Secretaria Ministério Tal e coisa Se eu falei Eu não entendo De político Se eu falei alguma besteira Pode dizer Mas é por aí mesmo Se não tiver cargo Um grande partido Vou me aliar Ao governo Ele quer que o governo Dê pelo menos Cinco ministérios E se de algum modo Aquele que governa Não beneficiá-lo O partido dele Não privilegiar Ele vai fazer Oposição Lá Ele não quer saber Se o projeto É benéfico Para o povo Não Isso é besteira É só você ver Você acha que o partido De oposição Já aprovou Algum projeto Da situação Não Em governo Nenhum Então O sujeito Quando pregou O que Quando era candidato Não é possível Que Um partido Não consiga Nenhum projeto Que seja benéfico Consegue Mas não vai aprovar Por quê? Por causa da vanglória Aí entra a vanglória Não Se eu aprovar Meu nome não vai estar lá Vamos dizer O fulano é autor De tal projeto Fulano é autor De tal projeto É? Vai lá Faz um projeto Aí põe o seu nome No projeto Você quer aprovar Um projeto Arruma um jeito De não aparecer O seu nome Se aparecer Ninguém Pode ser um projeto Que vai salvar Milhões de vidas Ninguém vai aprovar O problema É que todo mundo A vida inteira Isso aí não é de agora Não Isso aí Desde que o mundo É mundo É assim Desde que o mundo É mundo Só que O grande problema É isso Reinar dentro Da igreja Esse é o problema Isso aí é o problema Deles Quer dizer Nós também Acaba sobrando Para nós Às vezes uma coisa Que é melhorar Muito a saúde Do país A economia Mas a oposição Não aceita Que senão Vai ficar É Entendeu Como é que é E como o povo Na grande maioria Não tem noção De política E de economia Disse daquilo Se tivesse Se fosse Por exemplo Na América Na América Não é difícil Aprovar um projeto Chega para o cidadão Lá nos Estados Unidos E pergunta Vem cá Você viu lá o projeto Que o senador Tal fez Ah mas os outros Também aprovaram Se não aprovasse Eles falam na hora Diferentemente do Brasil Na qual o fulano Entendeu É complicado Mas fazer o que Eu é que sou da roça Então O que que acontece O problema É dentro Da igreja Como é que está O seu coraçãozinho Se você é aquele Bispo Que se sente Diminuído Prejudicado E acha que Alguém está Tomando o seu lugar Você deveria Estar na política Porque lá é guerra Nesse sentido aí É isso aí É E se eu disser Para você Que a coisa Vai mais além Quando a Bíblia Fala partidarismo Está se referindo A política E se eu disser Para você Que dentro De um mesmo partido Está cheio De inimigos Dentro E se eu disser Para você Que a maioria Dos partidos Estão afundando Porque lá A concorrência É grande lá dentro Lá dentro O sujeito Já fica preocupado Se eu não Derrubar Fulano Ele vai ser Escolhido Para representar O partido Nesse cargo E aí começa É É coisa feia Só que o nosso Problema Mesmo assim Diretamente Digamos que Nós atingimos Diretamente O deles lá Atinge a população A humanidade Indiretamente Os países São assim Essa história De pai Eu vou dar um exemplo Rápido aqui Para vocês Mas eu também Não estou com pressa Não Se tiver com pressa Pode ir embora Para não dormir Café Os Estados Unidos Fizeram Uma doação De vacinas Para o Brasil Um exemplo E aí Foi para o mundo inteiro Estamos ajudando O Brasil País emergente Talia coisa Eu viajo O mundo Por aí Mas a Bíblia Nós viajamos O mundo Eu nunca vi Nada igual O Brasil Terra nenhuma Terra Povo A África É extraordinária Mas aqui no Brasil Qualquer lugar Aqui que você plantar Soja Dá milho Qualquer lugar Aqui nesse sítio Abóbora Melancia Tudo E o Brasil Está entre as principais Economias do mundo Mas criou-se Uma história De que É terceiro mundo Que não sei o que Que não sei o que Vai lá Para fora Vai lá Para fora Onde as pessoas Passam Seis meses Sem comer Um pedaço De carne Uma colher De carne moída Seis meses Eu conversei Com pessoas Esses dias Lá fora Estava lá Tem que Há quanto tempo Você não come carne Aí a menininha Começou a rir A pequenininha Eu chorei Eu e o Bob Choramos Começou a rir Achou engraçado Falar de carne Com ela E Os Estados Unidos Fizeram a doação Aí eu perguntei Vem cá E doou quanto Para Angola Para Moçambique Para Haiti Nada Aí você vai querer Que eu acredite Que eles quiseram Fazer Caridade Eu comentei Isso no programa Você quer fazer Caridade Por que que não doa Lá para São Tomé Para Angola Para Moçambique Para Haiti Doar para o Brasil É fácil O Brasil tem a maior Floresta tropical Do planeta Maior clima O Brasil é Alto suficiente Em petróleo O Brasil É o maior exportador O maior produtor Exportador De carne bovina Suína De grãos De soja Milho Vamos doar Para o Brasil Quem sabe o Brasil Não se toque Manda para cá Soja Isso é complicado Isso é mundo Só que não pode ser assim No nosso meio Não pode ser assim Você vai ver A seguir Se eu e você Não agirmos Como ensina As escrituras Vamos esperar O que do mundo Eu duvido Que você e eu Em algum momento Sozinho Ou acompanhado Não tenha condenado A atitude de políticos E eu e você Tomamos a mesma Atitude Às vezes Quando queremos Quando achamos Que estamos sendo Injustiçados Não somos reconhecidos Que não sei o que Que me tiraram isso Me tiraram aquilo Me tiraram o estado Me tiraram a região Me tiraram não sei o que Vira político E vai ser governador De um estado Aí você vai ter uma região É Você está esquecendo Que você foi chamado Para ser servo Servo de Deus É claro Se fosse servo Você era servo do homem O mundo inteiro É assim Não adianta É servo do homem É O outro lá O Ricasso Da internet Falou no passado Ele tinha um monte De servos Escravos E servos Funcionários Milhares Milhões Sei lá E todo dia Ele dependia Da enfermeira Para dar a injeção Dele O remedinho Dele Do médico Dele Então Ele era O sujeito Achou que era Que arrebentava Que era o todo poderoso Se o doutor Atrasasse Ele morria E morreu Não vale nada Rapaz Eu e você Temos Dois caminhos Nos submetermos A Deus Nos tornarmos Dependentes Totalmente Servos de Deus Ou sermos Servos Servos Dos homens Ou do diabo Pior ainda A humanidade Não sabe Eles não gostam De ouvir isso Mas a maioria Jesus falou Alguém diz para Jesus Nós somos livres Ele falou Vocês não são livres Não Vocês são escravos De satanás Livre É quem se submete A Deus Livre É quem entende O projeto de Deus Livre É quem deixa O projeto pessoal Para cuidar Dos projetos de Deus Livre É você Que se preocupa Em agradar Em servir a Deus Aí você é livre Porque aí Deus vai te dar Uma unção Independente Uma unção De maneira Que você possa Fazer chover Parar de chover Entendeu Antigamente era assim Chama lá o profeta O Elias Ó Elias falou Não vai cair Nem o orvale Rapou fora Sumiu Aí o O rei Acabe Botou o sujeito E falou assim Que o sujeito Estava lá Todo dia Pegava a mamitinha dele E saia procurar O Elias No deserto Cadê o Elias Nós achamos não Aí um dia O rei falou Você só volta aqui Com o Elias Você morre Aí o sujeito Topou o Elias Falou Meu Deus Que sorte Eu estava procurando O senhor Ali Eu falo Vai lá Vou lá Nada Se o senhor Não vier comigo Eu não vou Eu vou voltar Foi mais ou menos Assim ou não Não é isso Você está entendendo Porque o Elias Era que nem nós Comedor de angu De peixe Angu não sei Porque aquele deserto Lá não dava milho Aliás É privilégio nosso Comer angu Porque a nossa terra Dá milho Entendeu Como é Ô terra boa Mingauzinho Papinha Com esse friozinho Em abismo Vai até fazer Um papinho Para mim Você chama de cural Aqui O nosso Lá é de mineiro Aquele mingauzinho De milho verde Então O que que acontece O O sujeito Não falou Não volta O senhor Não O rei Achava que Arrebentava Mas o Elias Ele era Tão dependente De Deus De Deus Se ele falava Assim Como é que pode Rapaz Se você observar O homem Observar Deus Eu vou muito Para o mar E Deus Falou assim Eu estou Nas muitas Águas Você já Leu isso aí Eu olho Para o mar Meu Deus Isso aí é Deus Eu tenho arrepio Quando eu olho Para o mar Eu falo Olha Deus Na minha frente Olha Vem se Quando alguém Me pergunta Vem cá E como é que foi Nadar lá Rapaz Foi difícil Mas depois No finalzinho Que eu descobri Que eu estava Nos braços De Deus Que o mar É Deus As muitas Águas Ele falou E aí O O Elias Falou assim Não vai chover Nem o ovário Rapaz Se eu falar Isso aí No ar Que não vai cair O ovário Esse é agora Porque o pessoal Já acha que eu sou doido Alguma parte Algum pessoal aí Da imprensa Da esquerda Mas daqui a pouco Eles vão falar Agora que ele endoidou De vez Se eu falar Não vai cair O ovário O Elias Falou Nem o ovário Vai cair Ele não caiu Ele não tem jeito Ninguém Nada sobrevive Tem muitos lugares Que demora a chover Mas vai Fica lá de noite Você vê Duas horas E passa a mão no cabelo Para você ver o ovário Aquilo ali Que dá vida A planta Mas Elias Falou Nem o ovário Vai cair E não caiu Três anos e meio Sem ovário E sem chuva Que loucura Aí ele falou Tá bom Então fala lá Para o rei Para comemorar Porque eu estou escutando O barulho da chuva Não tinha nenhuma nuvem No céu Nenhuma nuvem Aquela nuvenzinha Pique o tamanho da palma Da mão de homem Apareceu Depois da sexta oração Da sétima oração Só que não é sinal também Não é sinal Mas aí O sujeito Falar E sabendo Como é que era O regime O sistema Fala para o rei Comemorar Porque eu estou escutando O barulho da chuva E o céu azul Azul E o sol Rachando É que quando você Se submete E se coloca Na dependência De Deus O seu próprio Espírito Testifica Com o Espírito Santo De que Deus Vai te ouvir Vai te atender É E quando não vai Ele te avisa Não gosto muito De ficar falando Eu fiz uma oração Um dia desses Um dia desses Por uma pessoa Que você já sabe Aí chamei O meu sobrinho O Valmi Que estava perto Mais um moço Tinha uns três perto Falei Olha Deixa eu dizer uma coisa Para vocês aqui Em off A resposta Da minha oração É que o nosso amigo Vai embora Eu perguntava Para eles Acho que ele já falou Isso para mim Isso já O homem Ele baixou a cabeça Eu falei Exatamente Deus é tão extraordinário Que até isso Ele avisa Meu filho É a minha graça Te basta Nisso aí Eu não vou poder Te atender Porque é decisão Minha Eu falei para eles Pergunta Só que se eu olhar Para o sujeito Aí ele Ele falou Eu vou melhorar A situação dele Aí ele voltou Me abraçou Estou bem Falei Não A oração Foi assim Foi respondida Mas foi assim Pergunta para eles Eu não falei Então Já teve caso De botar o defunto Na minha frente Da bispo Estava até vendo Esse dia Na imagem Na televisão Só que a coisa É tão extraordinária Você ora E sabe que o defunto Vai voltar É tremendo A gente fica valente Valente Você já viu Você já viu tantos casos Igual o leproso Tem leproso Tem leproso Que você abraça Meu Deus Seu corpo Começa a coçar Jesus falou Seu cartão Não é Infinity Entendeu Você entende A linguagem Eu te dei isso Te dou aquilo Mas isso aqui Vai ser desse jeito Ele fala Sim senhor Eis-me aqui Bendito seja o seu nome Você que entende O que eu estou falando Tem umas coisas assim Tem umas coisas assim É só você buscar na Bíblia Os grandes Homens de Deus Em algumas coisas Eles pediram É assim Davi Pelo filho E outros É Então Olha que interessante Deus ensina E Alguém me perguntou Para mim esse dia Aliás eu recebi Um convite Eu estou a agradecer Que está assistindo O presidente Da associação Dos pastores Do Mato Grosso Me convidou O governador Ligou pessoalmente Essa semana O governador Do Mato Grosso É O senhor Mauro Mendes Né Esse dia eu troquei O nome dele Já se trocar de novo Ele não deixa eu entrar Mais lá Me ligou pessoalmente Conseguiu lá Com o bispo Meu telefone Convidando para a marcha Lá em Goiabá No dia 18 O pastor Fábio Senna Da igreja Batista Presidente da associação Dos pastores Hoje eu falei Com ele no telefone Estão assistindo Eu fui questionado Sobre algumas coisas Tá Eu fui questionado Sobre essas coisas O que acontece Na igreja mundial Ele falou Eu vou abrir um espaço Para o senhor orar Também aqui Pela cura do povo E eu estava explicando Sobre isso Me perguntaram Para definir O que é fé A gente sempre Escuta a mesma coisa Me perguntaram Assim O pastor perguntou Para mim O apóstolo O que é fé Todo mundo Que eu pergunto O sujeito diz Fé Certeza Nas coisas Nas coisas Que se esperam A gente foi treinado Para isso Isso Vem lá Quando eu era menino O meu líder Me chamou Falou Me fiz perguntar O que é fé Está aqui Em Hebreus 11 Certeza Nas coisas Que se esperam Convicção De fato Não se pode ver Ou seja Ninguém explicou Nada Eu vejo Que o senhor Tem muita fé O senhor Defino O que é fé Falei Sim Posso O que é fé Eu falei Fé Em Deus Ele falou É fé em Deus Falei Ah fé em Deus É você aceitar Tudo Que Deus Te impõe Tudo Se ele oferecer A dor Você aceita a dor Se ele oferecer A conquista Você aceita Se ele tirar Eu falei Fé é você glorificar Deus Quando ele tira de você Glorificar Adorar Quando ele te dá Isso é fé Ele falou Eu nunca ouvi isso Eu falei Eu também não Mas é isso Basicamente Fé No nosso caso É a gente Fazer Por exemplo Você acha que Essas crianças Queriam parar De brincar ali Mas eu Isso é fé Isso aqui é um exemplo Prático Vai lá perguntar Se ação Aborrecida Nada Está esperando O momento Delas Nós tiramos Delas Que fé Que eu e você Temos Que só aceita Receber Isso aí É fácil Fé de aceitar Só receber É fácil Isso aí Todo mundo quer A fé em Deus É a fé Que aceita Ganhar Ou perder Sempre com ele Isso é fé em Deus Sem abrir mão De obedecê-lo De praticar A vontade dele E se você Observar No passado Foi assim Olha o Jacó A mulher amada Dele morreu Nos braços dele Não foi Sim ou não Foi ou não foi E ele E ele Amou mais ainda Deus Deus falou Para o Abraão Assim Abraão Eu quero o seu filho O seu único filho A quem amas Lá vai o Abraão Isso é fé Isso é fé Aliás Vocês já pregaram isso Não já Você só não aceita Quando pede o seu filho Não é isso Que não é o seu filho Estou falando Uma renúncia Hein Você só não aceita Quando tira o seu estado A sua região A sua igreja Né Mas o filho de Abraão Pode levar É dele Hein Fé É você aceitar Quando Deus dá E quando Deus tira E dizer O Senhor É o meu Deus Isso é fé Isso é fé É a única Que presta também É Porque essa Vai te levar Ao reino Fé que cura Paralítica Purifica Leproso Não salva não A fé que salva É a fé que aceita Perder Eita É o Jó Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Então A mulher de Jó Tinha uma fé Tinha uma fé Tremenda Mas abria a janela Da fazenda E via O pasto Branquinho de oveira Até eu Pega um capão Lá filho Vamos fazer um churrasco É Até eu O dia que ela olhou Tava tudo no chão Tudo morta Amaldiçoa Deus E morre Hã E aí Jó Não 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 É dele Deus ele tirou É fácil falar Mas Jó Olha a recompensa De Jó Mais 140 E tal Só Coisas maravilhosas Mas olha o que O sujeito plantou Na hora de amaldiçoar Ele adorou Hã Você já pregou sobre isso também Sobre Jó Mas por que você Ao invés de adorar Fica amaldiçoando Ligando pra mim Eu perdi minha região Eu perdi isso Eu perdi o estado Hein Maldito seja o bispo Que tirou isso de mim Não vou nem falar quem Não Isso aí é exagero Essa brincadeira Mas só falta Não dizer isso aí Rapaz Jó perdeu os filhos Saúde Gado Tudo Tudo Ah Jó era muito rico Ele tinha o mordomo Ele tinha Os impérios Mordomo Badava o sininho Chefe Suco de laranja Tem Isso aqui é com leite De cabra ou de ovelha Ele que lavava os pés No leite É isso? Rapaz Eu Eu bebo leite A noite inteira Eu fico pensando Jó Tomava banho no leite Lavava os pés no leite Então Quando ele chegou Na miséria Dele Fulano Ah o fulano Passava Rapaz Você já viu isso aí? Ele fala Nem o meu Olha lá Chama o meu criado E ele não me responde Tem de suplicar Ali eu mesmo Ele implorava Ao criado dele Pelo amor de Deus Me dá um copo com água Não estou conseguindo andar Empregado Bom Eu nem Pra ser sincero Você O jeito que o Jó era bom Acho que ele nem trocou De mordomo Depois que recebeu tudo Provavelmente eu trocava Ela fala Não Você não sabe Não Eu estava Eu estava Quebrado na emenda Só que está errado Eu estou dizendo O quanto eu sou Pequeno Mas eu falava Meu filho Eu não sei Quem te empregou Se o seu currículo Foi aprovado Porque Você me deu um copo Quando eu estava Derrubado Acho que ele pensou Esse aí do jeito Que está indo Não paga nem meu salário Mais E o homem O homem Rapaz Que Você quer uma coisa? Quantos anos Davi viveu Você sabe? Esse dia eu falei Pra Bíblia Davi não chegou Nem a 80 Eu não lembrava Do certo O que é raro Não é mais um homem Como o Davi Eu vou pescar Lembro de Davi Estou pregando Lembro de Davi Vou orar Lembro de Davi Estou dormindo Sonho com Davi Davi viveu 70 anos Quem sabia disso? Se eu conseguir Mais uns 11 e meio Eu já chego Na entidade Pior que eu estou Meio divulgado Mas Ó Jó teve 140 Depois da pandemia Falei alguma besteira? Olha lá É O difícil Foi ele acreditar Na mulher Depois Porque quando a coisa Estava Amor Deus É maravilhoso Maravilhoso Você estava Dando amor De sua Ele esses dias? Rapaz Que coisa Tem uns exemplos Numa Bíblia Assim O Abraão O Abraão Fazendeiro Bem sucedido Cheio de mordomia De empregados De tudo Chegaram alguns homens Cheio de poeira Abraão Foi logo Pegar água Para vocês E vou Mata um cabrito Vamos fazer um guisado Sara O que tem Para jantar E pintar E coisa Daqui a pouco Dava tudo Que a barriguinha Cheira Quem era? Anjos E quem olhava Assim Achava que era retireiro Que nem eu Era Cheio de Estrume de vaca Quando eu passava O garfo No cabelo Saia Absteco De vaca Não tinha nada A ver com o anjo E ele tratou De um jeito Como se fossem reis Você sabe disso Tinha um tal De carrapicho Aquele outro Lá que espinha Ele já catou Tinha uns Que eu não conseguia Tirar Fazer assim O garfo Passava Não é carrapicho Não Esqueci o nome Do negócio Picão Quem falou picão Você conhece? Você é mais liso O meu pegava picão De manhã E eu falei Tá doido E ele Hoje eu lembrei Disso aí Porque a bíblia Toda hora Tá cheio de caspa Batendo aqui Seu dente Tá cheio de queijo Jesus Cristo Vai estar começando A me irritar Já Vai escutando Aí Se ela visse Então O francisco Falava Você já viu Como ele tem Carrapho Já passei Esse garfo Aqueles garfos De ferro De aço Aí Os camaradas Chegaram lá Batendo lá Tem pão Tem pão Como é que fala? Tem pão Pão dormido Abraão Abraão falou Mata Um cabrito E faça isso E talicô O anjo Esse camarada Esse tem que ter O que quer mesmo É Acho que os anjos Estavam A mulher dele tem 90 anos É estéreo Quando tinha 25 Não conseguiu Não Mas o senhor Já capacitou Ela vai Conceber Aí o Abraão Faz Guisada E trata Pois é Vamos Como é que está aí Como é que está o caminho aí Talicô Os anjos Que sujeito É Você sabe o que significa isso Para nós? Tem gente Que você olha Você nunca vai imaginar Que é anjo Aliás Tem gente Que você já conhece Mais ou menos Na conduta Você fala Esse é o cão Chupando manga Mas Quem sabe Deus não deixou Ele chupar manga E parecer o cão Para ver Até onde vai A bondade Do seu coração E do meu Hein? Então o que Que a Bíblia Recomenda aí Vamos ler outra parte? Tratar Bem É Cuidar Mas a gente Já fica Alarmado O bispo Chega E fala Ô fulano Que coisa linda E você foi lá Para aquela cidade Meu sonho era ir para lá Você já quer tirar Minha igreja Você é miserável Eu estou até com medo De sorrir A pessoa falou Que tinha queijo Tomar muito cuidado Agora Pior que Tinha um dia Desse que ela tirou A foto E guardou A foto E mostrou Para mim Você acredita? Tinha mesmo Ela fala Sorria aí Para tirar uma foto E às vezes Eu tinha acabado De assinar Um processo Um negócio Um dia desse mesmo Foi lá em casa Para assinar Um prototão De processão Lá na Bahia Ela dá um sorriso Aí me tirou a foto Falei Jesus Aí agora Que eu descobri Agora eu vou falar Não posso Eu comer queijo Eu vou comer queijo Todo dia Vamos à segunda parte Me ajuda aí pessoal É versículo 9 É isso? Quem pode ler? Uma pastora Por favor Pastora Missionária Olha Versículo 5 O exemplo De Cristo Na sua Ou na Vamos lá Por favor Tende em vós O mesmo sentimento Que houve Também em Cristo Jesus Pois ele Para, para, para Vocês estão ouvindo É atrás? Está ouvindo? Então está bom o som Sabe o que eu estou vendo aqui? Antigamente a gente sofria Com esse negócio de som Mas o som não precisa ser Estou vendo uma caixa ali Outra ali E os pastores Pararam de conversar Lá que eles ouviram O que eu falei O som está bom mesmo Que legal, rapaz Só que você falou Você tem uma vibe bonita Eu lembrei de uma outra Que eu pedi para ler Eu vou Eu vou Fly To Orlando Depart Gate Number 2 Não foi um dia desse? Essa aí falou bonito também É A pastora Janaína Janaína Tende em vós O mesmo sentimento Mas é nervosíssimo Sabia? Cantava nervosa É verdade É o Waze, né? Vire à direita Em 500 metros O meu não O meu é o Gilberto Que põe e fala Ô miserável Vai para lá Você não está errado É um Nordeste Já viu não? Quem já viu isso aí? O Gilberto Ele levou um susto, rapaz O Gilberto Ele chegou e falou Já chegou O cabra da peste Já chegou Você já viu isso aí? Eu Quem conhece esse? Vocês têm esse aí? Não Botou no meu carro O Gilberto comigo Vire à direita Rapaz Falei X, o Felipe Foi um susto Achei que era ele Que estava falando Mas tem gente Que tem uns Que falam, né? Alguém Ele falou Daqui a pouco Vamos fazer um Com a sua voz Ô orenhinha Você está errado Filhinha Leia Desculpa me interromper Mas Eu estava assim Ontem eu estava lendo Assistindo vocês Assistindo A Raquel e a Juliana É a última É engraçado Que eu achei interessante Essa semana No programa Da Juliana Aí repetiu o programa Eu só percebi Que repetiu Quando começou a fazer Uma homenagem Para mim Do meu aniversário Você viu ou não? Passou essa semana Eu falei É repetido Meu aniversário Uma homenagem Aí botou as imagens Tal Aí eu estava ouvindo Lá Tem um pessoal Que vai lá Que Que canta Demais Assim Eu falei Para a Bispa Eu falei Eu falei O programa delas É É muito parecido Com o do Raul Gil No que diz respeito A qualidade Dos cantores Eu não conseguiria Fazer essa eleição Meu coração Mas tem uns Eu falei Dá uma olhada No do Ratinho Ele botou Uma mão De um macaco Mas o povo De vocês Canta bonito demais Hoje a noite Ao vivo Canta bonito Pessoal de vocês Parabéns O do Raul Gil Também tem uns Que cantam bonito demais Os menininhos Já viu? O louvor Eu ia mandar ele Sentar ali Sentar ali Orenha Vem cá Então Filhinha Por favor Desculpa interromper Vai em frente Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois ele Subsistindo Em forma de Deus Não julgou Como usurpação O ser igual a Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em figura humana A si mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte E morte E morte De cruz Amém Bonita voz Aí Você também fala assim Bispo Você é marido dela? Eu não Eu não aposto Ah, mas eu sou advogado Falar mansinho assim Eu não acredito Eu não sabia Meretíssimo Meretíssimo Quero dizer Se você chegar No tribunal assim Bom dia Excelência Aí o promotor Protesto Mas é bacana Você também fala assim Bispo ou pastor? Não senhor Você é bispo ou pastor? Pela misericórdia de Deus Bispo Bispo, né? Sim senhor Eu gostei A misericórdia de Deus Ele canta Ele canta? Que legal Você cantou? Eu arranho um pouco O que você gosta? Hein? É que a esposa Sempre aumenta um pouco Não Ela é advogada? Sim senhor Ah, então aumenta mesmo Excelência Meu cliente Estava na América Americana Aqui do lado Então aumenta mesmo Então Carol Eu vou pedir pra você cantar então Eu tô meio atrasado Vou ter que orar ali em cima No monte Você viu Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Você não acha que é privilégio Pra comedores de angu Que nem a gente Receber tal recomendação Eu não sou digno De ter o mesmo O mesmo sentimento Que houve em Cristo Eu não sou digno Nem dizer eu sou digno Isso aí Ter o mesmo sentimento Que ele teve Já é privilégio pra mim Sentimento Pensamento Agora Quanto é que custa Pra nós Isso aí Você é do Ceará? Você tá aqui agora? Hã? Eu já vi você no Ceará Né? Então Quem é servo aqui? Levanta a mão Engraçado Eu achei vocês meio Será que isso aqui Já virou um partido Da esquerda? Quem é servo aqui? Levanta a mão Eu tô preocupado Ai Quem é cozinheiro? Quem gosta de cozinhar? Pouca gente Eu gosto Eu não sei fazer quase nada Mas eu gosto Ai Tem dia que me dá vontade De cozinhar Você quer comer isso? Não Quer comer aquilo? Não Quer comer aquilo outro? Quer que eu faça isso? Não Daqui a pouco eu vou levando Eu vou lá e faço Mesmo que ela falou Só o que eu queria fazer Entendeu? Só que eu não sei fazer igual ela Nem, nem, nem Ó É que eu quero fazer Quando eu acabo fazendo É mesmo eu tô cheio Aí É que eu vou experimentando Entendeu? Um lasquinho daqui Dali É Não é difícil Pra quem Fez o curso de motorista Pra quem fez o curso de motorista Tirou carteira de motorista Defensivo ainda Não é difícil ser motorista Foi treinado praquilo Estudou praquilo Escolheu aquilo Pedreiro Médico Advogado Então Pra nós Sermos Servos Não deveria custar Absolutamente nada Agora O que eu e você Vimos aí O senhor De tudo O herdeiro De tudo Dono de tudo Onipotente Onisciente Onipresente Poderoso Maravilhoso Lindo Perfeito Formoso Foi servo Assumiu O lugar de servo Não é isso que você leu, filha? Sim, senhor Lê de novo, por favor Tende em vós Então você se perdeu Não, não Sim, senhor Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois ele Subsistindo Em forma De Deus Não julgou como Usurpação O ser igual A Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Amém O que que é Subsistir? Existir Na Essência A essência Dele Era de 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 homem Ou de Deus? De Deus Ele desceu Para se fazer homem Desceu muito Imaginemos aqui Vamos pensar Eu e você O quanto ele teve Que descer Para virar homem É só você ver A distância Do céu Para a terra Olha o tanto Que Jesus Teve que descer Para ser homem Para ser servo E eu e você Para ser servo A gente tem que descer Alguma coisa? Você quer saber De uma coisa? Para ser servo A gente tem até Que subir um pouquinho A gente está Abaixo da linha Da pobreza Nesse sentido Para se tornar servo Porque nem servir A gente sabe direito Você sabia Que os servos Que serviam No palácio Eles tinham Um curso Eles tinham Que ser educado Para tal Fazer curso Treinado Quem sabia disso aí? Eu e você Não fomos treinados Para nada Nem educação A gente tem Você me perdoa Para ser servo Nós ainda temos Quem quer receber instruções Ainda Mas a gente não consegue Ser servo Jesus Ó Para ser servo É Servo não reclama Não murmura Não O servo faz o que? É Jesus Jesus disse Se alguém me servir O pai O pai Que que é isso? Eu fui honrado Lá na África Recebi um Uma moção Uma moção O que fala Deputado? Um diploma Rapaz Eu que não estudei Eu tenho tanto diploma Em casa Na igreja Eu estava olhando No meu escritório Tanto homenagem Pior que alguns Que fizeram homenagem Já estão Já estão querendo Me prender Esse é o mundo É isso que eu falei É isso que eu queria dizer Então Eu recebi lá em Angola Esse dia Vocês viram na televisão? Trouxe comigo Está lá Está até de meio de banda Tanta coisa Estou tanto Graças a Deus Mas aí Olha só A gente não aprendeu A ser servo Teve um homem Que O Agu É Agu o nome dele? Não Ele falou Eu sou estúpido demais Para ser homem Ou seja Para ser servo Né? O homem foi feito Para isso Para servir Vai lá Vai Põe lá Cadê? Ah não aparece na tela Não? Aonde? Ah então deixa Ele fala Ele fala assim Eu sou estúpido demais Para ser homem Eu falei Eu estava Fico analisando Meu Deus Um homem sabe Se ele é estúpido Para ser homem Eu então sou Que é um Ouriço Cacheiro Né? Aqui tem Aqui tem Ouro Cacheiro Aqui Sabia? Preguiça Eu vi um bicho Preguiça Um dia subindo Aqui É Eu sou o que Então? Né? Lembrei do outro lado O auxiliado Bispo Pereira Na época Bispo Pereira Orando Senhor Eu sou o estúme Da vaca Eu sou não sei o que Não sei o que A auxiliado Ele falou Nem vou orar Não sei Ele é isso Eu sou o que Então? Você lembra Isso aí? Você lembra Esse negócio Ele falou Outro bispo Pouco cunha Né? É Eu não posso Nem falar Não Você não conhece Não? Lá no outro Ministério O bispo Ajoelhou O pastor auxiliado Ajoelhou do lado dele O bispo Senhor Eu sou o estúme Do cavalo Do bandido Imitando o chefe Dele Eu sou no seu O que Eu sou no seu O que Eu sou no seu O que Aí passou Para o menino Aí falou O pastor auxiliar Falou assim Ô senhor Nem sei o que dizer Se ele é tudo isso Peraí É sério É piada não Eles estão achando Que é piada A bispo A bispo sabe disso aí Ela sabe disso É verdade ou é? É verdade Quem sabe disso aí? Aí ó Eu convivi com ele Eu estava lá O pastor auxiliar Foi só escutando o bispo Falar O bispo falou Senhor Eu sou um esterco Eu sou não sei o que Eu sou não sei o que Aí não sobrou nada Deixa eu falar com você É Quem é que já está na obra Mais de dez anos Na obra de Deus Você lembra quando a gente Começou de auxiliar Quando o bispo O nosso líder Ia orando Orando E ele usava Todo o repertório Você já estava com medo De errar Já ficava assim Eu vou falar isso Quando passar pra mim E acabava Que dureza Ô missionário Eu já passei o microfone Pro missionário Só que eu orei Uma hora antes Nem sei o que dizer Nós vamos melhorar A situação do país Vocês sabem o que eu estou dizendo Quem sabe o que eu estou falando Você já passou por isso Eu fico preocupado Às vezes com a bispo Porque às vezes Eu geralmente Eu dou ela pra orar primeiro Que às vezes eu oro Aí eu falo Tudo que tem que falar Orando Eu passo pra ela Aí Que não é ensaiado Nem nada Vou deixar ela orar primeiro Só que quando eu vejo Que ela está esteja Ela está pegando A minha oração já Entendeu O que eu quero dizer É o seguinte O sujeito está lá Senhor eu sou isso Eu sou esteco Da lacraia Sabe que é lacraia né Aí passou Pro Ciliar rapaz Isso aí é verdade O Ciliar falou Senhor Se ele é tudo isso Que ele falou E é meu chefe Meu líder Eu sou o que O sujeito fala Um negócio Sabe que eu não posso Falar aqui né Mas é complicado Quando eu Era menino O pastor ia orando Ora aí Valdemiro Vou orar o que Senhor orou tudo Já ouvi Como fala Senhor É o que ele falou mesmo Entendeu A Raquel lembrou bem Olha quando o sujeito Entrar assim Em concordância Com o teu Quando você Vê a bispa Entrar em concordância Com o teu servo Meu marido Porque eu já tomei Toda Mas é esse Mais ou menos Então Então Jesus Ele se esvaziou Se humilhou Se despojou Agora deve Não é fácil não Um ser Do tamanho dele Virar homem Virar servo Pensa nisso O que ele quer Que aconteça Conosso É que viremos Homens também Não é no sentido Sexo masculino Não Quando Davi Falou para o Salomão Ser homem Né É responsabilidade Dona e idade Enfim Maturidade Ser homem Quer dizer Não seja criança Entendeu Como é que é É Lá na roça É assim É porque A cidade muda tudo Na roça Fulano já é homem Quer dizer o seguinte Já tem responsabilidade Entendeu Aí O O senhor Ele Ele teve que Descer 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 Rapaz Acho que ninguém de nós Aceitaria Ele uma vez Queria só se hospedar E dormir Descansar um pouquinho Em Samaria E não deixaram Quem é o dono Vai lá me pedir De eu entrar na minha casa Pra você ver Quem é o dono De Samaria Afinal Não é ele Aí o sujeito Ficou na frente Dele lá Rapaz Ele ficou meio Aburrecido Aquela hora Eu posso te libertar Eu posso te prender Eu te soltar Não sei o que Ele falou Você não teria poder Sobre mim Se o meu pai Não tivesse te dado Ele estava meio brabo Se o pai liberasse Ele ia dar uma chicotada Dono de tudo Tem que pedir Olha o Jó Está certo Que você compara Ao mestre Ao nosso salvador Mas tem que pedir Implorar Para o empregado Um golo de água Aí Imagina Jesus Pra se tornar Servo O tamanho dele Meu Deus Você sabia que Eu e você Achamos que estamos Acima do servo Na hierarquia É Todos nós aqui É por isso Que as nossas reações Às vezes São terríveis São nocivas Minhas Principalmente A gente tem que fazer Curso Para ser servo Ele teve que descer A gente tem que subir Para ser servo ainda E ele Se esvaziou Ninguém hospedou Ele lá Só que ele era Dono de tudo aquilo Ele que deu tudo aquilo Já pensou Ele nem precisava De nada daquilo Ele se submeteu Para a nossa casa Você sabe O que eu penso Que eu e você Temos que melhorar Muito Quanto ser humano E Servos E Entender Que ninguém Tira oportunidade De ninguém Não existe isso Não existe Quando um pastor Um bispo Acha que tem alguém Tirando oportunidade Dele É porque ele não está Bem espiritualmente Porque o canal De sintonia Com Deus Está interrompido Porque senão O Espírito Santo Te daria a informação Quem te glorifica Sou eu Quem te exalta Sou eu Quem te escuta Sou eu Se o canal Tiver interrompido Você não vai entender Você fala Não Esse sujeito Está acabando Com o meu ministério Está lá na internet Cheio de vídeo Não Que eu fui humilhado Tem uns que não Defende O apóstolo Nem sabe Mas o bispo Aqui é culpado Meu Deus do céu O Saúl Ele Ele botou Davi de general No exército E ele falou Davi Nós temos que vencer Tal batalha Tal guerra Tal coisa Davi foi lá Deu tudo de si Pá Venceu Arrebentou com todo mundo Aí Davi E eles voltaram Aí eu As mulheres cantaram Davi matou milhares Saúl Como é que é? Saúl matou milhares Davi seus dez Dez vezes mais Que o Saúl Saúl falou Esse cara vai pegar o reino Eu tenho que acabar Com esse cara Besteira E logo o Saúl Que foi achado Correndo atrás De uns burros Umas mulas Quem conhece a história? Eu pregui isso pra vocês E botaram de rei Deus falou pra ele Você nunca teve vocação Pra ser rei Você era cuidador de burro Eu também era Eu botei você Pra ser rei Só que você Não tá me obedecendo Eu achei Davi Muito melhor que você Então o Saúl Achou que podia Abortar Interromper O projeto de Deus De botar o Davi Não pode Quando você reage De forma negativa Porque um bispo Aparentemente Tirou sua oportunidade Alguém É porque o seu canal Tá interrompido Com Deus Porque se você Tiver em sintonia O próprio espírito Vai te falar Eu só tô dando Uma preparada em você Daqui a pouco Eu te exalto É É desse jeito É desse jeito Mas não A reação é Não Que sujeito Aposto que a gente Sabe disso O que tá fazendo comigo O Davi já era assim Desde menino A mesa tá lá O banquete Samuel 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 falou pro Gessé Deus escolheu Um dos seus filhos Pra ser rei O Gessé Tudo bem Que era pai E o outro Tava ali ajudando No escritório Mas o próprio Samuel Viu passar o bonitão Falou Puxa Aquele eu não precisei Nem de coroa Com cabelo desse Nem saiu Pra minha conta Ó o bonitão lá Um metro noventa e três Noventa e cinco Por aí Sei lá Moreno Claro Olhos verdes É a mesma coisa De olhar pra mata Assim Aí falou O Béco Samuel Afirmou Com certeza Não foi? Falou mais ou menos assim Não foi? Certamente Não é com certeza Não filho É uma coisa Obrigado Ai pai Eu vou falar com vocês Vocês podem não saber Não acreditar Mas Eu as vezes Eu estou meio aperreado Quando Ficam as duas horas Com vocês E eu saio liberto É E o povo também Eu gosto muito de gente Então Eu não sei Eu Eu fiquei morrendo de medo Quando eu fiquei na ilha Lá no Na África No naufrágio Eu falei Meu Deus Ficar sozinho Depois Um tempo até Eu estava vendo Um filme O sujeito Piaxou uma bola Muxa E fez O Nauro Eu falei Jesus Cristo Eu não tinha nem uma bola Pra pintar Eu nem sei o que eu ia chamar Não Mas aí Eu Eu gosto disso aí Certamente é a mesma coisa O Samuel O Samuel não era que nem nós O Samuel era um profeta top A gente de vez em quando A gente dá umas caneladas Empolga demais Vezes quando aparece um assim Aliás no monte Eu estava subindo um monte Só Varão Que susto Rapaz Vocês estavam Quem estava comigo? Achei que era você Cara Eu estava indo atrás Varão Eles me aqui Senhor Era o cara Rapaz Ele falou Você lembra? Eis que você Você está sendo humilhado Eu falei Jesus Eu nem sabia Todo mundo fala mal de você Eu falei Que conversa Rapaz Todo mundo fala mal de mim Na sua igreja? Fala mal bem? Bem Fala bem? É seu filho? Seu filho? Está grande rapaz Ele já é casado Esse aqui? Ah Mas ele era pequeno Então na época Você está bonitão Você está parecendo o Davi Davi era assim Você está quase ruim Você Davi era bonitão Sabia? Você era bonitão Não Bonitinho Era pequenininho Aí o Davi Não era feio A Bíblia diz que ele era bonitinho Sabia? Só que ele não era Aquele cara De um metro e noventa e pouco Davi era um ruivinho Parecido com o missionário Mas era bonitinho Você também é bonitinho Missionário Aí Botou a mesa lá Aí passou o primeiro não era O segundo não era O terceiro não era Seis O pior é que foi perdendo a qualidade Eu também não acho a qualidade Assim o tempo inteiro Foi perdendo a qualidade O primeiro Como é que chamava o primeiro? Eliab Olha que nome Eliab Meu Deus do céu Por que ninguém botou o nome de Eliab em mim? Meu Deus do céu Eliab Aí Passou o primeiro Olha o Samuel É com certeza esse aí É com certeza ou certamente Filho? Com certeza esse aí Não era Não era Não era o segundo O segundo também Era Você tá doido O príncipe de Nova York O príncipe lá O Edmour pedia Feio pra ele O outro homem Eu chamo outro lá O Galegui Não O do filme Que é Abinadá O Galegui do filme Você falou o que? Não Edmour O Fero da África Do príncipe de Nova York É um outro aí Que é famoso Tava brigando com o presidente Esse dia De Capri? Não Acho que não é de Capri Não É um cheiro bonitão Que tem Pedia feio pro segundo Pro segundo Porque esses caras Ficam bebendo o uísque O outro lá Não era Só carnezinha de ovelha Saladinha Entendeu? O filho do Gessé Esse uísque Essas cachaças Essas drogas Que eles chegam Esses pô Acaba com eles Esses bonitões aí Do Hollywood É Tem uns que chegam assim Então Não era Aí eu Olha que situação O Samuel perguntou Acabaram-se seus filhos O que que você entende disso aí? O que que você entende disso? Acabaram-se seus filhos? Será que o Gessé Não falou do pequeno? Falou depois, né? Ele falou Ah, é o mais moço Mas ele Ele tava todo torto Botou a câmera Eu quando era pequeno Eu botava o botão errado Desde quando eu esqueço ainda Tem que alinhar aqui embaixo Ó Você já fizeram isso também, não já? Esses dias eu já ia sair N com o botão errado Você acredita? Falei, meu Deus Um tava mais baixo Do que o outro Na roça vazia direto Até amarrava Que arrebentava, né? Aí O Davi, tadinho O Gessé começou a pensar Mas Ele vai ser rei? Ele vai mandar em nós? E os irmãos? Os irmãos já estavam bravos Na época do gigante O que que esse mulher Que tá fazendo aqui? Largou as ovelhas lá? Pra levar comida Lembra na guerra? Rapaz Não tinha ninguém Pra interceder Eu se eu tô lá Eu ia falar Não é melhor eu só Entrevistar um por um Espero o Davi chegar Mas não Ninguém Ajudou o Davi naquela Ou ajudou? Nem o pai Ninguém ajudou Ninguém Você sabe o que que passa Na sua cabeça às vezes? É O apóstolo não sabe O fulano não sabe Ninguém sabe Eu tô sendo perseguido Eu tô sendo humilhado Tão tirando as minhas oportunidades Ninguém Ajudou o Davi Deus falou pro Samuel Quem escolhe sou eu Samuel Não é pela aparência É pelo coração Pensamento Sentimento Por isso tem que ter o sentimento Que houve também Hein? Hein? Em Cristo Jesus Aí mandou chamar Vai chamar o seu irmão E o Davizinho Gostava tanto de ovelha Que já foi olhando Pra trás Cuida aí Então Funcionário Que foi chamar Certamente Nem foi o irmão Porque esse irmão Tinha que estar ali Funcionário Do Gessé Que era fazendeiro Ó Cuida Aquela lá Tava andando mancando Vê o que é que ela tem Rapaz O Samuel falou Manda chamá-lo Ninguém se assenta Ninguém toma lugar na mesa Enquanto ele Não chega Uma vez eu fui muito humilhado E Por ser negro Por não ter escolaridade E um currículo É Atraente Muito humilhado Um bispo Que por sinal Tá até com prisão Decretada lá em Angola Ele sugeriu assim Manda o Valdemiro Pra tal lugar Pro sul Aí o meu chefe falou O Valdemiro Você tá louco Que visão Eu pensando que você tinha visão Que visão é a sua Ele é preto Você não tá vendo Preto Casou com a mulher branca Esse era o meu problema lá Várias vezes Questionavam a ela A mim Questionaram várias vezes Como é que vocês se conheceram Eu queria dizer o seguinte Não é possível Que a franzileia Casar com o negro É Só faltava dizer isso Aí eu comecei a me apegar Isso aí Tem um dia que eu tava triste Ela ficou umas duas horas Um lugar parecido com esse aqui Né Você lembra? Refúgio Não sei o que É refúgio ou refúgio Não É um lugar que a gente tava lá Aí quem tava com a gente O bispo Borges Sei que era Ele tava Eu achei engraçado Eu tava triste Eu tava chorando Chorando Tava muito triste Muito triste Eu fui humilhado mesmo Um branco Nunca vai te ouvir Ele falou pra mim Na frente dela Eu achei estranho Porque tinha tanto branco Nas minhas reuniões Falei O que ele tá falando? Não tô entendendo E foi pisando Pisando Ele tava usado assim Na reunião Ele tem esse problema Aí O bispo Borges Que tá lá Lá em Moçambique Me alegrou um pouquinho Aquele dia Que a mulher dele Também é branca A Gilza Aí ele sentou Do meu lado assim Viu que eu tava triste Aí começou a chorar Aí ele falou Um negócio Tão engraçado Ele olhou pra mim E falou Você tá triste Querido Você tá triste Não era pra tá? E eu então O senhor ainda é bispo E eu que sou pastor Eu não aguentei Eu comecei a rir Eu falei Obrigado cara Ele quis dizer Não Ele falou só isso Ele falou assim O senhor é o bispo Dos milagres Ele falou O que eles falavam lá Ele falou O senhor é o bispo Dos milagres E eu que ninguém conhece Olha a minha cor É a cor da Gilza Falou Falei Rapaz Só você Pra me alegrar Cara É Aí Eu não sei Se você percebeu Qualquer mensagem Que eu tô pregando Eu corro lá Pro Davi Sabe por quê? Porque eu tava Muito triste Esse dia Aí Eu abri a Bíblia Aí em vez de começar Lá no começo Começou nessa parte Ninguém Tome lugar A mesa Enquanto ele não chegar Falei Epa Tem alguma coisa Pra mim aí Aí Deus falou O seu lugar Foi eu Que preparei E ninguém Toma Pode ser do olho azul Pode ser do cabelo Black power Que não é o seu Era meu antigamente Não toma Não toma lugar A maior besteira Isso é satânico Você imaginar Que alguém Vai tirar Sua oportunidade Se você For o servo Que Deus Quer que você seja Deus te põe Aonde ele quiser A hora que ele quiser Ninguém Tira a oportunidade De você Ninguém Tira Ninguém Ninguém Mas se você Começar a se preocupar Você vai dar a entender O que? Que ele não confia nele E a fé É o que eu falei A fé é isso Tirou Dê glória a Deus E falou Obrigado Senhor Porque se algum Homem tirar Melhor ainda Se Deus tirar Como o Jó Diz lá Se Deus tirar Ele já dá O dobro Agora se algum Homem tirar De você Deus vai dar Cem Vezes Mais É Ó Quem fizer Forca Para você Vai morrer Nela Está escrito? Quem botar Corda Para você Vai morrer Nela É que a gente Esquece É tanta Perturbação Tanta Como diz lá Em Minas Tanta Molação Lá fala Molação Você conhece Essa expressão? Tanta Molação Que a gente Esquece Os sinamentos Do Senhor E fé Fé não é curar Leproso Paralítico Cego Também Mas é o mínimo Você tem ideia A fé Que transporta Uma montanha Ela Ela só precisa Ser do tamanho De um grão De mostarda Mas a fé Que faz você Aceitar Tudo que Deus te coloca Te impõe Essa tem que ser Maior É Ela tem que ser Regada De amor Hum De fidelidade De obediência Sabedoria É Já passei Cada coisa Nessa vida Como diria O cara lá O Cantola Do Rio Pergunta bispo Vamos ver Cada coisa O bispo Que sugeriu A minha ida Para o Rio Grande do Sul Ele foi humilhado Ele foi humilhado Ele sendo humilhado Porque sugeriu O Estado Para mim Imagina O que Que eu passei Ele Aí foi Só falando Aí um dia Eu e a bispo Fomos lá Quando o Amaury Estava O bispo Amaury Estava lá Quando eu entrei E vi Aquele Aquele povo Chorando Porque chegamos Ali Aqueles Olhos azuis Ficando vermelhos Eu falei Jesus O meu colega Estava errado O povo do sul É apaixonado Pelo negão Aqui Você sabia? É verdade Então Isso é besteira Rapaz Isso é besteira Você sabe o que é? É o sujeito Que acha Que está acima Da média É porque ele Se acha Bonitão Acima da média Que cá Para nós Davi era bonito Era pequenininho Mas era bonito Mas tem uns Aí que se acham Acima da média Você está doido Rapaz Que conversa Isso aí é o sujeito Que acha Que conquista Por mérito Próprio Capacidade Outra besteira O homem Não pode receber Coisa alguma Se do céu Não lhe for dado Amém? Não sei o que Que estão assando Para vocês Mas do jeito Que vai a reunião Aqui Você vai roer Até os ossos Nós paramos Onde? No 7 Apóstolo Versículo 7 É só Dessa fileira Que tem coragem De ler? Vai ligar Para a Nalva A Nalva Ah, não está aqui Você deu uma sorte Achei que ele ia levar Para você Você é meio doido Sabia, não é? Oi, filha Sim, senhor Apóstolo Qual o seu nome? Michele Não, bonito Você é de onde? Novo Osasco Novo Osasco? Sim, senhor Região de Osasco Tem Novo Osasco? Também? Eu conheço Novo Cisneiro 134 anos Está fazendo Essa semana Cisneiro Parabéns Cisneiro Menino ainda Essa semana Eu achei uma foto Do meu pai Quem viu No meu perfil Meu pai Com a foice Todo molhado Suor Velhinho Meu pai Era clarinho Só que era Ficava vermelho Que era do sol Ficava no sol O tempo inteiro Eu só ficava no sol Eu fico bem pretinho Pode falar Filhinha Leia por favor Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo forma De servo Nós já não ouvimos isso Filho Essa parte Mas continua Vai Tornando-se em semelhança Tornando-se em semelhança De homens E reconhecido Em figura humana A si mesmo Se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Nós já ouvimos isso aí Mas tem uma parte interessante Mais interessante ainda Ele foi reconhecido Em figura humana Quem olhava para ele Não via Divindade Não via Rei Não via Não Pelo contrário Eu ofereci Um pedaço de pão Emprego Você está procurando emprego? Entendeu? Imagina Eu me senti humilhado Uma vez Que eu me reuni Com um gringo Sobre um salão Foi lá em Pernambuco Sobre um salão Ele não conhecia Ele perguntou Para o pessoal Vem cá O bispo não vem Não vem para a reunião Não? E era eu o bispo Não sei se é por causa da roupa Ele falou Não é ele Ele falou Oh desculpa I'm sorry Falei Rapaz Jesus foi reconhecido Em figura humana Ou seja O rei O divino Ele foi reconhecido Assim olhavam para ele Aliás o profeta Isaías Falou isso aí É Ele ficou mal acabado Mesmo depois Mas mesmo Antes disso Ele chegava Senta aí Lembra na festa Que ele foi? Por que que a pecadora Aonde o evangelho For pregado Vai se falar dela Jesus falou Sabe por que? Jesus chegou lá Na festa do Simão Chega ali filho por favor Você é Jesus Eu sou o Simão Aí você foi convidado Para a festa Aí você chega Vem, vem Oh Jesus Bate aqui Pode sentar ali Simão recebeu ele assim Aí a mulher foi Esse é o filho de Deus Mas como é que eu vou chegar Perto do Filho de Deus Vou entrar para o bairro da mesa Quebrou o perfume O vaso Não é? E derramou O ingiu É? Foi a única Que recebeu ele Como Como divindade Como Como santo Como filho de Deus O resto Recebeu como um convidado Qualquer Você sabia que a igreja De Cristo Está tão estranha Que praticamente Jesus está sendo Esses dias Eu vi uns pastores Jogando bola Dentro da igreja O outro vinha O outro dava Um drible Ele caía Você já viu isso aí? Eles caíam pelo poder Dizem que O cara era jogador Profissional Antes não O pastor Aqui tem guaximba Você sabe o que é guaximba? Marmelo É porque um profeta Desse tem que dar Uma surra de marmelo Uma hora nele Goiabeira Isso não é carnal não Isso aí já é demônio 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 É? Isso é um absurdo Aí dava o drible O outro caía Como se aquele drible Fosse ungido Não sei se você já viu isso aí A mulher entrou lá Com a maior reverência Ungiu Adorou Aí o outro lá Pensou Se ele fosse santo Profeta Ele ia saber Que ela é pecadora E o santo Ouviu a voz dele Sabe? Aí falou assim Irmão Tenho uma coisa Para te dizer Dize a mestre A igreja está cheia de isso aí Está cheia de isso aí Hipocrisia Aí contou a história Um devia Cinquenta Outro devia Quanto? Quinhentos Ambos foram perdoados Quem Quem vai ter mais gratidão Reconhecimento Que foi perdoado Em quinhentos Então Jesus falou É muito melhor Perdoar ela Do que você É É que dizer o seguinte Eu lido melhor Com os pecadores Do que com aqueles Que são acima da média Você pastor Que não tem nem nome Tem Mas só você E só mulher que sabe É mais fácil Jesus te exaltar Do que exaltar O famoso Você entende O que eu estou falando? É É mais fácil lidar Porque imagina Daqui a pouco Eu chamo você Vem cá Você vai para aquele estado Aí você Você fala Mas eu? Uai Quem falou de mim Para ele? E aí Você Vai ficar Grato Você fala Puxa Sou tão pequeno Agora o grandão É tão difícil De ajudar Resumindo Você quer ser ajudado Seja pequeno Grandão É difícil Grandão Não tem nada a ver Grandão Força de expressão Não tem ninguém grande Você quer um exemplo? Eu sou o que? Nada Mas vocês não acham assim Não pensam assim Quando você vai me dar presente Você passa um aperto O que ele gosta? Aí você vai daqui Faz vaquinha dali Faz não sei o que Aí aquele que Eu estou aniversariando Pastor Seu auxiliar Ô pastor Ô auxiliar Vou te dar um Você dá um par de tênis Para ele Ele sai pulando Você não tem horário De dar isso aí Para mim Se for tênis Da Nike Da Adidas Não sei o que É E eu não sou nada Mas aí A melhor coisa Que eu e você Possamos fazer É reconhecermos A nossa insignificância Porque aí Seremos exaltados Você entende O que eu estou falando? Quem entende? Não é? Então Quando Deus Escolhe Ele já prepara O seu lugar Se você não ocupou ainda Não se preocupe Não se preocupe Tá? Ah, mas demora Às vezes Não pode demorar Quanto mais demorar É melhor Tem uns que ocuparam Tão rápido Aí depois descobriu-se Que o lugar não era dele E já saíram Quem entende O que eu estou falando? É É Então pronto Bom Eu interrompi você Né filha Como é que é Seu nome mesmo? Michelle Aposto Vai Michelle Pelo que também Deus O exaltou Sobremaneira E lhe deu O nome Que está acima De todo nome Para que o nome De Jesus Se dobre Todo joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra Tem alguém maior Do que ele Continua E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Pai Eta Deus Você já imaginou Você chegar na sua casa Alguém fala O que você está fazendo aqui? Será que é a minha casa? Só que Jesus não falava Que era a casa dele Quando alguém falava O que você está fazendo aqui? Ele já saia Samaria Era dele Né? Jesus era dono De tudo Olha onde ele nasceu Olha como ele foi criado Conviveu ali Os discípulos Que entenderam Foram revelados Como Pedro Né? Jesus perguntou O que as pessoas Falam de mim? Começaram a falar João Batista Ali Jeremi Profeta qualquer E vocês? Aí o Pedro falou Para mim o Senhor É o Cristo Filho do Deus Vivo Reconheceu também Aí Jesus falou Então ó Vou te dar a chave Do reino do céu Deus é tão extraordinário Que só o fato De você reconhecê-lo Ele já te dá A chave Do reino do céu Saber, sabeu? Tem coisa maior do que isso A chave do reino do céu Não? Tem alguém que falou Que tudo vem do céu Não falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou Que tudo vem do céu? Eu acabei de citar aqui João Batista E se você tem a chave E se você vai esperar Vim, você abre e pega Né? É isso Hein? Só em confessar Que ele é o Cristo Toma a chave É que ele está Mas em algum momento O próprio Simão Se esquecia disso Se você for olhar A história dele Teve um momento Que ele esqueceu É como eu e você mesmo A gente não é nada não Tem hora que a gente esquece De tudo que Deus já fez Por nós Através de nós Na vida das pessoas É? Tem hora que a gente esquece Você quer ver uma coisa? Jesus Ele Ele se aproximou Do mar Simão estava lá Fazendo um bico já Que já tinha sido chamado Estava lá pescando Estava pescando Estava lavando Guardando as redes Jesus falou Simão joga a rede ali Aí jogou Aí puxava Não vinha Eu jogo tarrafa Né? Para pegar isca E quando a tarrafa Não vem Eu não imagino que é peixe Eu imagino que é um tronco Uma pedra Simão puxava E não vinha Puxava e não vinha Foi ver a peixe Como ele sabia Que ali não tinha Ele ficou tão maravilhado Ele estava seminu Ele estava só de cueca E ele se jogou dentro d'água Meu Deus Ele é santo Mas ele já sabia Que ele era santo Que ele tinha esquecido Ele já conhecia ele Ele já sabia Ele já sabia Quando ele andou Sobre as águas Também por algum momento Ele esqueceu Que Jesus era maior Do que aquela onda O diabo Ele faz as presepadas Ele faz as presepadas Exatamente Para desviar o nosso foco Para chamar a nossa atenção Para que venhamos perder o alvo Muitas presepadas Toda hora acontece uma Mas aí É o que eu falei Você só vai continuar Se você tiver essa fé Desenvolver essa fé Que é a fé que salva Quando você chegar no ponto No nível De que Deus Sabe que pode contar com você Te dando ou não dando Dando ou tirando Ele pode contar com você Então você vai ter Tanta coisa na sua vida Que você vai ficar assustado Você vai olhar Para as pessoas assim As coisas vão acontecer É Deus Ele Ele quer confiar Na gente Uma coisa Você confia nele Outra coisa Ele confia em você Você acha que Deus Teria coragem De falar Diabo Pode provar A mulher do Jó Você vai ver Hein? Claro que não Meu Deus Que decepção É o próprio Pedro Aí ó A bispa lembrou O diabo Toda vez que o diabo Chegava perto de Deus Para pedir alguma coisa Jesus Jesus estava sempre Em sintonia com o pai Numa daquelas Você pensa que o diabo Se apresentou a Deus Só na época de Jó? Não O diabo chegou para Deus E falou assim Deixa eu peneirar o Pedro Simão Aí Jesus falou Opa Esse não Gente eu arrepiei Agora aqui Eu arrepiei Eu posso imaginar Essa conversa Eu arrepiei Agora eu estou arrepiado Você já viu isso aí Na Bíblia? Quem já viu? O diabo falou assim Deixa eu peneirar o Pedro Deixa eu provar ele Deixa eu causar isso Na vida dele Na família dele Aí Jesus estava perto E falou Pai não deixa não Ele não está preparado ainda Não deixa Eu vou prepará-lo E ele vai dar orgulho Alegrias ao Senhor Diz a história Lá em Israel Que deram uma sentença E falaram Você vai ser crucificado Igual o seu mestre Ele falou Igual não Não só digo Tem que ser de cabeça Para baixo Eita Quando o sujeito Está preparado Para ser peneirado O diabo tem até medo Ele nem pede Você quer saber? Que o diabo lembra É para mim Se você quiser pegar um pouquinho Para você Eu estou pregando É para mim Eu vou ser sincero Eu estou pregando É para mim Se você quiser pegar Para você Alguma coisa Você pega É A gente amarra As mãos de Deus A gente encolhe O braço de Deus A gente tapa Os olhos de Deus Os ouvidos É A gente Eu e você Deus falou Moisés Manda o povo santificar Avisa que amanhã Eles vão comer carne Aqui no deserto Mas Senhor 600 mil homens De pé Só os chefes De família Onde você vai tirar Carne Para dar para todo mundo Vem cá Deus mandou A gente fazer Vai e faça isso Se Deus mandar Eu vou avisar Para vocês Que vocês vão comer carne Meu problema Não é arrumar carne É só avisar Não é verdade? O que Moisés falou? Você vai tirar Carne para onde? Você vai tirar Todos os peixes Do mar Vai matar Todos os Matar o que? Rebanhos, né? Quantos rebanhos Tem que matar? Números 11 Que eles bastem Deus falou Que Moisés Você está o que? Ter-se-ia Encurtado O braço do Senhor Meu braço Agora está curto Moisés Ei Mandei vespa Mandei mosca Mandei rã Mandei Transformei a água Em sangue Fiz isso Fiz aquilo Mas é É do homem Sabia que isso aí Era para fazer a gente Ser mais humilde Essas limitações Que descobrimos De nós mesmos Era para nos tornar Mais humildes Mas não Na verdade Quando estamos apanhando Quando a coisa aperta É processo É intimação É internet Aí a gente fica Pequenininho Aí Começa a resolver Daqui As coisas começam a acontecer Aí Deus Aí Deus Dá uma arredada Assim como diz No incerneiro E o couro Come de novo É Sim ou não Então Eu estou pregando para mim Se você quiser pegar Alguma coisa Se você quiser pegar Alguma coisa Porque Nós somos pequenos De mais Gente Se a gente Conseguir ser servo Se a gente tirar Pelo menos Sete De um a dez Tirar sete No quesito No quesito servo O nosso ministério Já explode No mundo inteiro Amém É O dono de tudo Se esvaziou Quer fazer campanha Não é pastor Botei a mão na água E está filmando Para levar lá É É Andado Nego Então Eu vou despedir Eu vou Eu vou me despedir Eu vou me falar Que eu quero despedir Vocês Eu vou Nós vamos ficar por aí Comendo Eu vou subir ali Então é isso Basicamente Dá vontade de ler mais Não é Michelle É Michelle É Michelle Não dá para ler mais um bocadinho Aqui na frente Um bispo agora Ai Tem umas cadeiras Tão bonitas aqui Puxa Você me leva a mão não Mas Ai Jesus Que coisa gostosa Uma cadeira Eu nem sabia Que era tão legal assim Está certo que essa aqui É melhor do que essa daí Essa daí Já é só para meia hora Sabia Passou de meia hora Já começa a coluna Que ele dá uma ajeitada Por favor Por favor meu filho Seu nome Jailton Gomes Você é bispo ou pastor? Pela graça de Deus Bispo Você é de onde Filho? Estou em São Paulo Sou do Rio de Janeiro Por favor Leia Você sabe onde nós paramos Leia aí para nós Um pouquinho Assim pois Amados meus Como sempre obedecestes Não só na minha presença Porém Muito mais agora Na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor E tremor Porque Deus É quem efetua em vós Tanto querer Como realizar Segundo a sua boa vontade Amém Olha que coisa Que é ficando para trás O que que é desenvolver? O que que é bispo Desenvolver? Explica para nós aí Por favor Rapidamente Pode ser uma Uma frase aí Qualquer coisa Crescer Crescer Não gostei Aprender Não, não está errado não Ele está certo Aquela árvore ali Tem muito tempo Quando eu venho aqui Como desenvolveu essa árvore Isso quer dizer Que o fato de você Ter sido salvo Não quer dizer Que você está No estágio Que Deus esperava Você tem que desenvolver Isso Não só manter Mas desenvolver Melhorar Cada vez mais Né? Desenvolver A vossa salvação Aí vem o outro E fala Salvo, salvo para sempre Olha o que a Bíblia fala Desenvolver A salvação É O povo olha para nós Bispos, pastores Esses aí estão salvos Vai nessa aí Temos que desenvolver A nossa Salvação Agora Esse aí Efetua em vós Tanto querer Quanto realizar É muito forte isso É O nosso ministério Já perdeu Muitas oportunidades Por covardia Falta de fé De conhecimento Deus já permitiu Determinadas situações Na nossa vida E às vezes Até na reunião Na frente do povo E a gente Se acovardou Deus já mandou Um paralítico Na sua frente Um leproso Um cego Um desenganado Você olhou Pega o nome dele Para eu orar no monte Olha só Se ele efetua em nós O querer E o realizar Eu já me omiti Muitas coisas Que eu queria Porque me senti Pequena para enfrentar Mas Deus botou O querer E se eu Agisse Ele iria o que? E vocês já viram No meu ministério Atitudes que eu tomei Que você ficou Você ficou assustado Ficou torcendo assim Tomara que ele não seja Envergonhado Já ou não já? É Mas eu pensei nisso Querer realizar É agora É agora Eu estava lá em Angola Um dia desse Aí eu estou Olhando lá Eu dava uma olhada Eu olhava de banda E está lá Bispo Pastor Obreiro Mas não sei o que Bombeiro Médico Enfermeiro E tal e coisa E balança E grita E ora E a menina Amarelinha Né Aí eu olhei Traga pra cá Até eu assustei Com meu grito Foi ou não foi? Foi ou não foi? A bispo e a vana Estão falando Mais alguém Mais alguém lá? Ah Aí botou a menina Abençoei Orei Acorda menina Falei Já acabou Já está resolvido A menina É E a igreja chorou Falei Quem quer aceitar Jesus? Metade Quase que eu falei Leva lá pra baixo Pior que eu vejo Isso na igreja Qualquer coisinha Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Eu estava pensando Seriamente Botar só o bombeiro Pra trabalhar comigo Meus menores É ué Chama o bombeiro O bombeiro Nem sabe o que fazer Porque as vezes O negócio é espiritual O bombeiro vai fazer o que? Tacar fogo no diabo O bombeiro vai apagar o fogo? Peraí Vai lá e profetiza Vai agora Ah É porque aquilo ali É só com jejum Quem entendeu? Só com jejum? Se você estiver afiado No jejum E na oração Você vai desafiar A gravidade É Chega Eu estou sabendo Aniversário do bispo Foi? Aí bispo Aniversário Eu estou sabendo Que aniversário dele Até meia noite Até meia noite Enquanto não der Meia noite Não é aniversário Você ainda pode ganhar Alguma coisa É É É É É O bispo Maurício está Está aniversariando Agora está bem Conservado dele Para 58 anos Ah não Ah não De 58 Sou eu Ó Legal Eu gosto de pregar a palavra Uma vez falaram assim Ah o ministério dele é de milagre Eu falei Meu ministério é de palavra De pregação Aí o milagre Não milagre é por causa da palavra Ah mas primeiro o senhor profetiza milagre Depois prega Não mas a pregação Teve antes Vocês não entenderam É preventivo Essa pregação Que eu estou fazendo Para vocês aqui Domingo quando eu pisar lá Vai ter paralítico voando na igreja É a coisa preventiva Quem entende? É antes Domingo Você está doido? Você está doido? Eu estou doido que chega domingo agora É a santa ceia da justiça Imagina o que vai acontecer ali Imagina Quem for lá Vai sair voando de lá Tem mais alguma coisa aí? Quem leu agora aqui? Você né? Sim senhor apóstolo Fazei tudo Sem murmurações Nem contendas Para que vos Você não acha que está afogado demais Para ler a palavra de Deus sentado? Sim senhor apóstolo Não vai Não que não possa ler sentado Eu leio sentado Deitado Mas você está diante De um povo Que quer ouvir E lá do outro lado também E No mínimo Um pouquinho de reverência Com a palavra Né? Por favor Fazei tudo Minha vida Igual nos últimos anos É difícil O mundo A humanidade inteira Quer dizer que nós temos que ser Espelho Exemplo E Isso é Se a gente fizer a obra Sem murmuração E que? Contenda É isso É isso? Existe o apóstolo É Aliás É Até no secular Quem estudou Quem fez faculdade aqui Não é quem fez faculdade? Mesmo quem não fez faculdade Estudou pelo menos O básico Tá? Fundamental Ensino fundamental Só que Até No secular Alguém só é aprovado Depois de passar por uma Prova Se tem uma coisa que deixa O estudante preocupado É quando vai chegando A época da prova Fica fazendo besteira É quando vai chegando Não quer nem comer Não Vem comer Minha filha Não Eu estou estudando Para a prova Não é verdade? Por quê? Porque quer ser Aprovado Mas no mundo espiritual Eu e você Não gostamos de prova Você já percebeu isso aí? Nós não queremos prova Eu e você Só seremos aprovados Se formos submetidos A uma prova Quanto maior é a graduação Mais difícil é A prova Não é verdade? Quando a prova Tem um grau De dificuldade Muito elevada Porque você já está Bem avançado Nos estudos E a gente reclama Se você está passando Por uma aprovação Terrível Porque a graduação Vai ser Extraordinária Quem sabe O diploma Já na verdade É É isso Mas eu vou parar Vou parar Eu já estou velho Preciso subir o monte Mas foi bom Revê-los É Vamos orar Eu queria chamar O Quando o deputado Rodrigo está aí Ele foi embora Foi embora Foi no banheiro Não vou esperar Por ele não Não vou esperar não Nem o Bolsonaro Eu vou esperar Ele deveria estar aqui Vamos orar Espera aí pastor Só um minutinho Rapidinho Eu sei que deve estar Terrível Com frio A gente não transpira Então fica tudo Na bexiga Basicamente é isso Você sabia? Gente Eu transpiro muito Então no verão Eu não tenho muita Eu não tenho muita Precisão De ir ao toalete Mas no inverno Eu até comentei isso Com a bispa Essa noite Sai de pé da caixa Irmão Oh my god Oh Ah sou eu né Sou eu? Oh louco meu Como a gente Não transpira No frio Toda hora Olha Eu gosto de água Então eu sei O que vocês estão passando Eu também estou Você nem imagina Como é que eu estou aqui Estou desesperado Vou falar a verdade Mas eu não estou aguentando Está pronto Quero ver quem falar Que é trabalho escravo Eu também estou passando por isso É que eu queria pedir uma coisa para vocês Uma benção muito especial Vocês têm muita sabedoria Graças a Deus Eu e você precisamos abençoar Esses nossos companheiros Meus filhos Vem aqui por favor Mas não é só na oração Nós temos que Derramar o coração Quem entende o que eu estou falando? Só isso, entende? Os outros vão ter que falar claramente? Quem entende o que eu estou falando? Eu vou lá na região de vocês Visitar vocês Quem gostaria de eu e a bispa lá? A sua região Gostaria mesmo? Ah nós vamos lá então Fazer uma agenda para mim Para a bispa Que eu vou te contar Eu não vou nem mostrar para ela Só na hora Só dois dias antes Fui falar para ela Onde nós vamos fazer Imposição de mão Em tal estado Ela falou O que? Você está doido? E tem muito tempo Que a gente não vai lá Fazer reunião Vai até o governador Aí quem aguenta Muita gente Lá na África Meu Deus Se falar que vai impor a mão na África Nós fizemos lá Mas assim Ninguém sabia Se fazia, liberava Fazia, liberava Então vamos abençoá-los O deputado O deputado Rodrigo E o deputado E o deputado José Olímpio São da obra São pastores da obra São missionários São da obra mesmo Isso aqui Tanto é que não tem negócio De horário para ligar Eu para ser sincero Eu agradeço muito a Deus Por ter esses dois homens comigo Esses anos todos Um praticamente Ajudei a criar Ajudei a criar sim Dando bronca Mas a mortadela mesmo Quem dava era o pai Então Mas eu Nunca ouvi Nunca Aliás eu tenho que dar os parabéns Ao Ao meu querido irmão Zé E a esposa Bete Porque eu sempre dei bronca nos filhos Nunca que esses meninos Me responderam Fizeram malcriação Nunca, nunca, nunca Rodrigo desde pequenininho Eu dou bronca dele Não é muito né Porque ele não dá motivo para isso Graças a Deus Vem tirar o chapéu Eu ia pescar com eles Ele pequenininho sentava Ele começava Não bolha aí não Moleque Então Hoje eu tenho esses homens comigo Graças a Deus Conosco na obra Eu não preciso falar Da simplicidade Humildade E o carinho Tudo que a gente pede Aliás Eu Eu falei Eu vou Então uma coisa Eu não posso ficar falando As coisas que fiquei mais emocionando Mas eu Eu ia Eu estava caçando o telefone Do deputado Para ligar para ele Para resolver uma situação Aí Sem eu falar nada Para a bispa Eu estava assim A bispa falou assim O deputado Rodrigo já está lá Resolvendo Falei Jesus Quem foi que falou para ela Rodrigo Você é meu filho Cara É É isso E nós vamos Colocar o nosso coração Amém igreja Eu posso contar com vocês Com quem eu posso contar Eu não vou falar Filho Porque eu Eu estou me sentindo muito velho E ele já é mais velho que eu Amém irmão Tem dado para ser meu pai Mas é meu irmão É brincadeira Mas eu amo essa família Gente Como eu amo E eu queria Eu penso assim Se você tiver um pouquinho De consideração Pela obra Eu sei que você tem Pela obra Eu sei que você tem Bastante consideração Mas Se você tiver um pouquinho De consideração Por mim Que eu não sou digno Mas se você tiver Coloca o coração Coloca a sua alma Amém igreja Quem entende O que eu estou falando Então vamos orar Vamos jejuar Vamos Vamos nos preparar Na verdade É É a prevenção Tá Foi bom estar com vocês aqui Estendo as mãos Pai querido E maravilhoso Deus abençoe os teus servos Meus parceiros Companheiros Irmãos Filhos Que o Senhor Os torne bem sucedidos No projeto Pai Que não é deles É da tua obra E eu os abençoo Tá E abençoo Esses pastores Suas respectivas Famílias E ministérios Eu abençoo A todos E que a graça Do Senhor Esteja sobre nós E que a palavra Do Senhor Possa penetrar Em nossos corações Que a tua palavra Senhor Esteja Em cada coração Aqui Em cada vida Como uma semente Senhor E que verdadeiramente Possamos crescer Oh Pai Abençoa Eu aceito Senhor Abençoa os seus filhos Sua obra Cuida da sua obra Abençoa os seus filhos Abençoa os seus filhos Abençoa os seus filhos Eu sou a pena Resolente Resolente E o mesmo Me refaz Assim que se for Estou em tuas mãos Senhor Sou o voz Resolente Me preencha Por inteiro Vou eternamente Depender de Ti, Senhor Eu sou Aleluia Oh, Senhor Eu sou apenas barro Pode me montar Vou Te obedecer Puxo o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Queda-me Queda-me Sou o passo É exaleiro Eu amando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas Mãos, Senhor Sou o passo É exaleiro Me refaça Por inteiro Eu amando Eteramente Dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Independente de ti, Senhor Sou o vaso exaleiro Eu me amando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso exaleiro Me preencho por inteiro Um eternamente independente de ti, Senhor Eu sou Aleluia, Pai maravilhoso Senhor nosso Deus Nosso eterno e poderoso Pai Estende as tuas mãos de poder e de misericórdia Nos abraça E que esta palavra fique gravada hoje Nosso coração Que esta palavra fique marcada na vida Da gente Pai No nosso coração, na nossa vida E na nossa alma Que os teus servos como eu Saiamos daqui hoje Revestidos com a tua armadura Com a tua unção E com o teu poder Abençoa Abençoa meu Senhor Jesus O recém-nascido Filho do teu servo Pastor, guerreiro, homem de Deus Que está aqui sendo apresentado ao Senhor Ao lado da sua esposa Que a bênção do Senhor esteja Sobre a vida Sobre a vida Desse bebê, Pai Porque Eu tenho certeza Que até o momento Que ele atinja a sua maturidade O Senhor O protegerá O guardará Das obras malignas do inferno Das influências ruins O Senhor O Senhor acampará Os teus anjos Da guarda Ao redor Desta criança Protegerá E livrará Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós o abençoamos Debaixo Desta unção Maravilhosa de hoje Que o Senhor Meu Deus Proteja-nos Guarde-nos Dei-nos o livramento Total Na nossa vida Que o Senhor Espírito Santo Possa Vir Conduzir A nossa jornada Nós te agradecemos Desde agora E para sempre Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que assim seja Quem crer Diga amém Diga glórias E glórias A Deus Meus amigos Parabéns Para você Desta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Para você Desta data Querida Muitas filhas